E é isso aí pessoal, estamos oficialmente começando a nossa transmissão aqui Campeonato de StarCraft, dando pontapé inicial Galerinha, galerinha, muito boa tarde, estamos diretamente de Campinas aqui Diretamente da Famix.com, com a plateia mais animada aqui da galera Eu queria saber quem que tá aqui pra ver StarCraft 2, galera! Sensacional, tá do meu ladinho aqui meu amigo, Julian De Luca Pra quem não conhece, eu sou o Pedroca E tamo na área pessoal É mais ou menos assim, o som não pode ficar muito alto Avisa a Sandra Rosa Madalena que não pode ficar muito alto Porque se não, dá microfonia Isso que a gente tá falando numa boa, entendeu? Daqui a pouco eu vou começar a gritar Ó lá, ó lá, você viu? Ó, 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 ó Vamos testar de novo assim, a gente começa falando e a coisa começa a acontecer Aê, 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 tá bacana o som, dá pra ouvir aí atrás, tranquilo? E agora? Eles tão no mesmo volume, mas... Tipo, fala mais perto do microfone Vamos um pouquinho, vai pra lá e fala mais perto Aê Pessoal, vocês ouvem bem aí? Tudo bem? Beleza? Fundão, legal, legal? Olha só, pessoal, chamem seus amigos aí, hein? Vamos fazer o nosso campeonato hoje, vai ser bem legal Depois de grandes percalços, aí a gente vai começar já já E aquecendo os motores, hein? Já estamos no jogo aqui, o chume tá comigo O pessoal tá no jeito pra começar Quando ele diz o chume tá comigo, é parceria, tá? A gente não tá junto A namorada dele tá ali atrás, ó Aliás, a galera que tá assistindo a gente pela internet Entra no chat do stream Entra no chat do stream, pode crer Pode conversar, inclusive, com a gente Tanto pelo Twitter PedrocaTV, arroba PedrocaTV no Twitter Ou arroba J.D.Luca E a gente vai também entrar no chat do stream Pra dar uma olhadinha no que a galera tá falando Provavelmente trolando a gente Falta um W Obrigado, meu Você já lovou ali? Você já lovou ali? Você acha? Tá logando Alô, alô? Então é isso aí, pessoal Quem quiser mandar mensagem direto pra gente É só citar no Twitter O arroba PedrocaTV Ou arroba J.D.Luca Com dois C's Que é o meu amigo Xuminator Que tá aqui do lado E PedrocaTV, é claro Sou eu, Pedroca Manda uma mensagem A gente tá recebendo Vamos acompanhar aqui Se tiver perguntas, comentários Sei lá, manifestar essas opiniões Dá um alô Manda bala ali no Twitter Vamos movimentar isso aqui Manda o link da transmissão Vamos que vamos Alô Agora é oficial Chume, estamos ao vivo agora Pessoal que está com a gente na internet Vamos mandar no Twitter Vamos mandar mensagens para a gente PedrocaTV e JD Luca no Twitter Com dois C's O pessoal está com a gente aqui online Diretamente de Campinas Nos preparando, aquecendo os motores Para começar a partida E vamos que vamos Vamos que vamos pessoal O bicho está pegando E uma das noções que eu queria ter Para o pessoal que está com a gente no stream É que vocês mandassem Uma mensagem pelo nosso Twitter PedrocaTV Para saber como está o volume da transmissão Para a gente ter um retorno Se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem Se está saturado Se está claro o que a gente fala E é isso aí pessoal Quem for tweetando A gente vai Vai compartilhar A informação E vai ajustar o que for necessário Exatamente Caso essa microfonia Esteja Atrapalhando muito vocês A gente não sabe mexer Tem muito botão aqui Eu não faço a menor ideia do que eu aperto Baixa um pouquinho E vamos começar ali Tem a galera já comentando Algumas coisas no Twitter Não, não Tchau 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 E é isso aí pessoal Para quem não sabe A gente está transmitindo diretamente Da Famicscom Aqui em Campinas No campeonato de StarCraft Organizado pela equipe do MySC2 Galerinha Está rolando aqui o campeonato O pessoal chegou aí com a infra E a gente chegou com o StarCraft O pessoal do MySC2 Para quem não segue ainda no Twitter É Arroba MySC2 Pessoal Vamos seguindo Vamos mencionando Vamos mandando mensagens E é isso aí galera Vamos que vamos Está prestes a começar E eu vou dar gol hein Exatamente Então jogo iniciando agora Começando mais essa partida Com KS Cool ZB E Mata Um Zerg contra Terrano aí Começou hein galerinha StarCraft 2 para vocês Terrano contra Zerg E o Terrano é ninguém menos Que o grande KS Cool ZB E o Zerg É o grande Mata Mata representando a equipe Stigma E o Cool ZB jogando pelo time Korean Style Exatamente Meu amigo Shuminator Qual é a tua expectativa cara Não e não só Minha expectativa é sempre Que o Zerg passe em cima do Terrano Porque eu sou aquele narrador Que todo mundo fala Narradores precisam ser imparciais Shume Eu sou imparcial Desde que o Zerg ganhe cara Eu concordo Eu concordo Que a gente tem que ser imparcial E eu também sou imparcial Desde que o Zerg Exploda em mil pedaços E se torna uma grande poça De carapaças quebradas E enfim Meu amigo Shuminator Aqui no mapa Estaleiro de Antiga Do lado direito de Terran Verde O grande KS Que o ZB Ele que é Terrano E do lado de lá Do outro lado do mapa A gente está vendo O Mata O grande Mata Que está jogando com a cor branca E é claro Com a raça Zerg E aí meu? E deixando bem claro aí também Que a versão do mapa Que os caras estão usando É aquela versão Que você sempre vai sair Numa posição cruzada Não dá para o cara sair do seu lado Ou seja É sempre do outro lado do mapa O que entre as Facilita mais ou menos aí O seu reconhecimento Você pode reparar Que os primeiros batedores De cada equipe Sem dúvida nenhuma vão direto Para o lugar certo E também que lá na porta Da base Tem um depósito de suprimentos Exatamente Do cara Não conseguir bloquear O seu oponente Lolo de começo Então olha lá O primeiro batedor do Mata Saindo agora E indo direto Para dar uma dica Para quem está aqui Ao vivo com a gente Se vocês terem uma olhada Para o palco Aqui galera À esquerda de vocês Está o jogador Mata E está jogando aí Com a raça Zerg E à direita Está o jogador Cool ZB Então Para vocês reconhecerem aí Os seus super heróis Os seus ídolos Estão na área Os dois jogadores E olha só O Zangãozinho Coletando informação Sabe Sabe de tudo Então o que vamos Para esse Cool ZB Pedindo uma pausa Vamos ver o que vai ser A gente podia narrar a pausa também Vamos narrar A rolagem Está zoada Acho que ele vai ajustar aí O arrasto pela tela Para quem está acompanhando a gente E não sabe Esse PP justamente É uma sigla Né Xume Que significa pause Por favor Vamos fazer uma pausa Ah tá Eu achei que era PQP E aí ele pulou o que? Ou então o Q está com problema Por isso ele pediu a pausa Exatamente Ele falou Na verdade Entendeu Faz todo muito mais sentido Aí a pausa terminada E vamos lá Agora Go Go Rolagem aparentemente Está rolando agora Está acontecendo Então vamos ver o Cool ZB aqui Simplesmente Começando Já pegou o gás Inclusive o Cool ZB Está transformando agora Em comandor vital E aparentemente Conseguiu então Saiu o Zangão ali De dentro da base do Cool ZB Antes que ele fechasse Com aquele depósito de sofrimento Na frente Lembrando que agora Esse soldado Está indo agora Direto tentando caçar E vai ver exatamente O que que O Mata tem agora Na porta da base dele Além desse suzerano E aqui Já construindo inclusive O fosso de Lisova Fez ali Já fez também Lógica A sua incubadora Então vamos ver Qual que vai ser A estratégia do Mata Para lidar contra agora A provável Biobol aí Bolinha biológica Terrana Que está vindo para cima dele É bem interessante O que o jogador O Cool ZB está fazendo Ele não está expandindo De logo De cara Ele está dando Uma jogada mais safe Ele vai fazer aqueles dois Primeiros endiabrados Para lidar com as unidades iniciais Ergs Ele não coloca ainda A sua central de comando Aqui embaixo Ele se fecha na primeira base E o que é interessante Também é o seguinte Mesmo ele se fechando Na base Ele não conseguiu evitar Que aquele zangão Chegasse E reconhecesse A base dele E aparentemente Vai pedir mais uma pausa Aí o Cool ZB Está meio assustado Com a velocidade Que está rolando A sensibilidade deve estar Meio alta Então mais uma pausa A gente está vendo aqui Pequenos ajustes Aí no começo do jogo Os dois jogadores Se respeitando bastante Permitindo aí Que cada um Acerte as configurações A parte A parte de controle Do jogo mesmo E queria agradecer O pessoal aí Que está acompanhando A gente Que está mandando Os nossos tweets Que está mandando Informações para a gente Perfeito Então Agradecer Então Vamos que vamos Exatamente O Cool ZB Agora deu um ok Aparentemente Está ok A rolagem agora Do mouse Do mata Então vamos ver Agora como é que o mata Vai se lidar E não só Se a gente for reparar Aqui no cantinho Temos Olha lá Opa E agora Um Zerg Nívio Achou Um carinha perdido Ali no canto E acabou De chacinar Aquele terrano Porque afinal de contas O mata Tem ali visão E não só Bacana do Cool ZB Ter deixado ali Como a gente pode ver Na visão do Cool ZB Ele não está vendo Suzerando Mas ele sabe Que estão suzerando ali O Cool ZB Está com um volume De informação Bem limitado Ele tem pouca informação Sobre o jogador Zerg Ele sabe apenas Que o Zerg expandiu E ele sabe disso Só porque ele viu Aquela incubadora Quando ela começou A ser feita Dentro da base do Zerg Ele ainda não entrou Então isso é bem crítico Agora Esses indiabrados Que vão sair Começam a sair Aqui na base do Cool ZB Tem que ser bastante úteis Cool ZB já coloca O seu estaleiro sideral Em produção Enquanto o seu segundo Na sua segunda central de comando Termina de ser produzida Na sua base Vamos lá então O jogo está rolando E olha só galera Laboratório técnico Foi anexado aqui No quartel Do jogador Cool ZB A gente deve esperar Ver a injeção de esteroides Sendo pesquisada É uma jogada Aterrana mais padrão Depois de colocar Os indiabrados Em produção aqui Ele possivelmente Vai fazer uma transição Como o time falou Para uma jogada Um pouco biológica Mas interessante ver Que ele já abriu O leque de opções Do arsenal terrando Ele já colocou Um estaleiro sideral Em produção E olha só Vai trocar aqui de posição O quartel Vai colocar aqui no ladinho E é possível que a fábrica Venha flutuando aqui Para um jogo de soldados Tanques E ambuláveis Vamos ver Ou ele pode optar Por fazer um trabalho De elevador Com o seu de abrado Então é isso aí Não só Já saiu mais uma rainha Inclusive para o Mata Vamos ver aqui Quantos trabalhadores Já foram mortos O Kunzebê já conseguiu matar Quatro tabuladores do Mata Com aquele dropzinho Nela entrada E olha lá agora Invadindo um monte de Zegnidio Grampiaram os caras No meio do caminho Só que agora olha lá Tem um monte de um diabrado Vai machacinar Baconzinho de Zegnidio Agora na expansão natural Do Kunzebê Sensacional Os diabrados pescaram Aquele primeiro par De diabrados Que estavam andando Pelo meio do mapa Mesmo assim Não foram suficientes Para se posicionar E evitar Que fossem Que fossem Churrasquinhos No ponto de Zegnidio Tornados churrasquinhos Pelas unidades Do jogador Kunzebê Que estavam em posição Exatamente Só que o Mata Agora precisa ficar Extremamente esperto Com essa ambulável Chegando super perto Da base dele Vamos ver se ela vai conseguir Fazer um drop Com sucesso Ali no cantinho Da base Do Mata Porque afinal de contas Ele só tem uma rainha ali Ele não tem ninguém Para defender Tem uma lagarta de esporas Mas eu não acho Que vai ser suficiente Quer dizer Certamente não vai ser suficiente Para impedir Esse drop aqui E olha só Vem o drop Os diabrados Vestem na base Do jogador Mata Vem agora Eles vão evitando O fogo das rainhas Rainhas delas Que agora tem um alcance Muito maior Eles vão voando o fogo Vai queimando Os zangões Os zangões fogem E o diabrado São posição Rainhas Entram em combate Chega o zentinho Para a família Já vai ter luta Ali entre o minério O jogador E o jogador E agora o último O diabrado Tenta fazer uma coisa Mas se defende O jogador Mata Se defendeu tranquilamente O Mata Aí O Kuzerbe Na verdade Vai tentar Alguma outra coisa Porque o Kuzerbe Está um pouquinho Mais para trás Se a gente for considerar Vamos ver Em matéria de coletores 39 coletores Para o Mata 39 coletores Para o Kuzerbe Mas mesmo assim Olha lá Kuzerbe Está pegando 500 de minério a mais Exatamente Por causa das miúles Então não Está mais ou menos Tranquilo Mas essa quantidade Enorme aqui De abraços Fuzila mais da metade Da força invasora Zeg Que tem que sair Rapidinho dali Ninguém vai subir Exato Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Gente Olha só Vem aqui Esses quatro Os quatro caveirão Aqui do jogador Kuzerbe Estão andando pelo meio do Mata Na direção Da base do Mata E a gente pode ver Que o Mata já mudou O leque de opções dele Ele já tem uma toca de barata Ele já pode fazer as baratas Está transformando Essa incubadora aqui Na expansão natural dele Num antro Isso é uma estratégia Bem interessante Se o cara não está preocupado Em esconder essa tecnologia Ele pode transformar A incubadora em antro E simplesmente Ganhar mais pontos de vida Para resistir a mais ataques E ela sobeu Completamente fracassada Aqui em cima E alguns indiabrados Conseguiram entrar na base Realmente Mas essa barata chacinou Todo mundo tentou entrar Olha lá Mais baratas fechando A porta Zerg ali Para a galera do Kuzerbe Simplesmente ter que sair Não tem suporte de ambunave Agora Então o que ele vai ter que fazer Ele vai ter que simplesmente Juntar suas forças E voltar para casa Tem muita rainha E essa voltou Aqui não foi páreo Aqui Para os espinhos das rainhas São várias rainhas Ele tem quatro rainhas Na situação natural O Gino está bem defendido Contra a ação Das voodos O jogador mata Não está preocupado E vamos que vamos Está com a vontade O jogador terreno Graças aos molhos Tem um terceiro Sem mais Terceira central de comandos Saindo aqui E olha que interessante Vai que reto Terceira base Jogador terreno Exatamente E uma das coisas Mais bacanas de ver Exatamente como O mata Usou aí Muito bem As suas rainhas Como força antiaérea No comecinho Logo no começo do jogo Principalmente Que a gente vai ver também E também Não só a expansão De gosma do mata Está muito boa Ele já está com a terceira base Apesar do Cusebe Também já ter pousada dele Ele vai precisar se coçar Para não deixar o Zeg Estourar no macro Está vindo um caminhão De baratas Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha só São 19 baratas Para o jogador Mata Mas ele faz a volta No meio do mapa Depois de dar uma trombadinha Aqui ele viu Que tinha uma galera Esperando ele Inclusive o jogador Cusebe Fazendo uma transição Para um jogo mais Mac Um jogo mais clássico Terreno Contra o jogador Zeg Ele que já fez Um aprimoramento aqui Dos armamentos veiculares O primeiro nível Já foi pesquisado E vem agora O jogador Zeg Ele que continua Fazendo muitas e muitas baratas Está pesquisando também A reconstituição glial Aqui que vai dar velocidade Para as baratinhas Aqui na toca das baratas Exatamente E por mais que tenha Uma Banshee ali Uma Voodoo Tacando fogo Nessas baratas embaixo É muita barata Indo em direção A terceira base do Cusebe E o Cusebe Vai ter que tentar Se defender ali Com alguns indiabratos Vai vir um Thor E um Funko Inclusive Faz olha a infestação Um Zerg gigantesca Chegando na terceira base Do Cusebe Afastou Vai tentar cercar Vai tacando fogo no Thor O Thor veio sem Plau Pega o Thor no meio da rampa E vai entrar com o pé Na porta Na base do Cusebe O enxame de unidades Zerg Com tudo Esses diadratos São completamente inúteis Contra esse monte de baratas E essa expansão natural Vai cair E eu tenho dito A coisa está tensa Nosso jogador terrando Duas futuras Estão participando do combate Elas têm a vantagem De atacarem Do alto do céu Contra as baratas Que não tem ataque E de aéreo Só que olha a quantidade De baratas Que elas vão ter que matar Uma a uma Com seus ataques Sem dano alto Mas é pouca coisa São poucas unidades E as baratas Vizilam o TCS Que vai acontecer Exatamente Aéreo Para a expansão natural E GG Olha só Mata leva vantagem Nesse jogo E ainda quando a galera Do Mata entrou Eu tenho aqui Eu vou vocês Por que? Por que? Porque a galera É muito sincero Eu acho que o chupou É muito fácil É muito fácil Eu tenho que diminuir O barco Para sair melhor O som Então é isso aí Aquele negócio Pedroca Sem várias casamatas Ali E sem demolidores Para causar o dano extra Nas baratas Mesmo tendo as banchinhas A vantagem de ataque aéreo Não ia adiantar Enfim O barco Mata O barco Ano Tá bom saber, eu dou um monte de coisa na minha vida Eu faço a menor ideia que seja isso Mas tem, posso pelo menos colocar a camisinha Pessoal, acho que agora a gente conseguiu corrigir aqui A gente tava com uma questão na imagem Aparentemente a proporção já foi corrigida Obrigado a todos aí que se manifestaram com essa informação Pra gente não continuar aí com esse detalhe E pra quem não conhece, essa página que a gente tá vendo aqui É a página completamente renovada do MySC2 Galerinha, lançamento oficial do Portal Novo Rolando aqui ao vivo com vocês E é isso aí, essa aqui é a página nova de torneios, pessoal Como vocês podem ver, tem detalhes básicos aqui sobre o torneio Tem um resumo geral sobre premiação Tem inclusive o nosso link do nosso transmissão Um linkzinho pra popar, pra pular aí o chat online do torneio Além de uma descrição mais detalhada aqui E como a gente pode ver, pessoal A gente tem uma tabela aqui, um sistema de tabela As famosas brackets completamente reformuladas aqui E é isso aí, pessoal, show de bola aí Um abraço a todos que estão acompanhando com a gente nessa tarde de domingo E, pessoal, vamos que vamos, hein 1x0 pro jogador Mata contra o jogador Cluzebê 2x0 pro jogador Cluzebê Olha só pessoal, alguns detalhes importantes Como por exemplo, o próprio Kulzebê está perguntando aqui pra mim O Magpul, todas as informações mais relevantes do torneio Elas estão nessa página aqui, essa página estratégica galerinha Isso aqui é só um dos exemplos que tem de novo no MySC2 Olha só, tem a lista de mapas que os jogadores podem escolher pra jogar aqui no torneio Tem os tipos de rodadas que vão rolar, os primeiros mapas que vão ser jogados em cada rodada A gente tem, claro, a tabela, tem a tabela dos vencedores, a tabela dos perdedores, a Losers Bracket E vamos que vamos pessoal, vamos mostrar um pouquinho da página inicial do novo MySC2 Olha só galera, olha só, a gente tem um slider completamente renovado aqui Com o anúncio do showmatch que vai rolar no dia 4 do 6, no dia 4 de junho O showmatch entre Tunico e Akima, melhor de 7, já está confirmado pessoal, às 8 horas E é claro, vocês vão poder acompanhar aqui com a gente É galerinha, e a gente está direto da Famic School aqui, como vocês podem ver A notícia que está em destaque aqui pra vocês É o campeonato que a gente está assistindo Uma classificação de notícias bem diferenciada aqui Pra gente acompanhar cada um dos tipos de coberturas e notícias Que são produzidas pelos nossos redatores e a equipe no MySC2 E é isso aí pessoal, vamos que vamos, vamos que vamos Prestes a começar o segundo jogo da nossa São Paulo Starcraft 2 League pessoal Vamos que vamos Exatamente, e não, só você acha que agora o Kuzi B vai conseguir virar em cima do Mata SABO3? Eu? Eu acho que existe uma grande possibilidade, o jogador terreno tem vários mapas que podem Que ele pode explorar pra facilitar a vida dele, pra ele ganhar uma vantagem Pra ele virar esse cenário aqui O jogador Mata foi por uma estratégia muito mais macro Essa estratégia do Kuzi Bela é uma estratégia meio sutil Porque ele foi fazer uma transição pra Full Mac Depois de um jogo bastante baseado em diabrados Que é aquele jogo inicial Então fica uma situação meio tensa A economia dele tem que dar um pulo pra ele começar a sustentar A grande quantidade de TORs e tanques que ele precisaria pra lidar com as baratas Mas ele fez muitos endiabrados numa situação Em que seu oponente focou completamente nas baratas E pra quem chegou agora e não conhece Starcraft O que a gente tá dizendo aqui? As baratas, elas são unidades blindadas Que não são vulneráveis àquele fogo, né? Aqueles endiabrados, aquele ataque de fogo Os endiabrados, então elas sofrem muito pouco dano Muito mais interessante é aquele soldado, aquele robozão Que o jogador Kuzi B fez Que facilitou aí causar um dano nas baratas Mas a distribuição dos recursos do Kuzi B Entre as voodôs e os endiabrados Prejudicou um exército básico que ele precisava pra lidar com as baratas Que era um exército de tanques e TORs Exatamente E só pra constar Eu vou deixar super claro Em todas as partes da história Que você chamou um TOR e robozão, cara É isso aí, pessoal Pessoal online se manifestando aqui Dando um alô pro chat Citando a gente no Twitter Queria mandar um abraço a todos que estão citando E pra quem não tá seguindo ainda, pessoal Sigam já, hein? Sigam já Arroba maessc2 no Twitter Arroba jdeluca com dois c's Que é o meu amigo Xuminator E arroba pedrocaTV, pessoal Chegam, chegam mais, chegam mais Então, pegando agora um novo mapa aqui Lembrando que a galera vai jogar agora No WCS Ohana ER Que é um mapa muito, muito bacana E extremamente rápido aí Um mapa que vai favorecer Sem dúvida nenhuma um pouquinho mais O exército terrano Pelo bom posicionamento de tropas Que ele pode ter nesse mapa Do que o Exército Zerg Que sem dúvida nenhuma Foi o mais favorecido Pelos amplos espaços Do Estradeiro de Antiga É isso aí Eu queria, inclusive, pedir pro pessoal Que dão um toque pra gente Por Twitter Com relação ao fato de tá cortando a tela antes Manda uma mensagem, pessoal Dá um toque pra gente aí Pra dizer se agora tá certinho Se tá aparecendo no stream As tuas telas E olha só Aqui eu acabei de ver Que o jogador O jogador Krovax Acabou de sua disputa com o jogador Tonho Oi O jogador Krovax foi vencedor por 2x0 E numa melhor de 3 Então avança o jogador Krovax Na nossa chave Começando agora Meu amigo Ximinator No mapa Ohana Em cima à esquerda O jogador Terrano Buscando uma pontuação Que favoreça Ao contrário do jogo anterior Ninguém menos que o jogador Kuzer Embaixo à direita Seu favorito E não só Exatamente Lá embaixo a gente vai ter também o Mata E lembrando que nesse mapa aqui A gente pode ter Logo depois da rampa A gente tá vendo aqui Que tem um amplo espaço de ataque Por várias frentes Ou seja Mesmo você tomar conta aqui Perfeitinho da sua expansão natural É um tanto quanto complicado Porque afinal de contas Os caras podem vir aqui Quebrar essas rochas Que vocês estão vendo aí na tela E atacar Ou seja Essa terceira expansão Também é bem difícil De ser simplesmente Protegida De uma forma adequada Porque afinal de contas O cara tem vários flancos de ataque Mas mesmo assim É pra isso que servem Essas torres zionagas Como você pode ver Aqui e aqui Porque afinal de contas Cada lado Pode ter um amplo controle Do centro do mapa Dos caminhos do centro do mapa Aqui Enquanto as laterais Estão disponíveis Para ataque Então vamos ver Qual que vai ser a estratégia Do Cuseb Que aparentemente Tá começando mais ou menos Do mesmo jeito Ele já tá pegando gás Inclusive Pedro Alca Explica pra galera por que É então Essa abertura aterrana Ela é bem padrão Ele pega o gás Prevendo que ele vai ter que Extrair esses minérios Enquanto o quartal dele Tá terminando de ser feito Esses minérios não Os barris de gás Despeno E aí sim Ele vai poder acumular Esses recursos Pra produzir a fábrica dele No tempo certo E olha só Dois zangões Dessa vez Estão participando aqui Pelo mata E estão sendo cercados Olha só O jogador mata Colocando uma incubadora No jogador Meu Deus do céu Fecha muito tensa O jogador mata Indo com tudo Pra cima do seu oponente Estilo que coisa de louco É essa Exatamente Meu Deus Já saiu o quartel Ainda não tá sendo produzida Nenhuma tropa Ele queimou o VCE Inclusive Estão fechando ele lá dentro E olha lá Uma incubadora sendo feita Dentro da base Do Kunzebê Com dois zangões ali Ele micrando Zangão por zangão Atacando No meio do caminho Olha lá Ele foi obrigado A atirar E mais uma incubadora Sendo feita Dentro da base Do Kunzebê O Mata aí Tirando o negócio Do chapéu Pra fazer isso Ninguém tá acreditando No que tá assistindo Xume Mas tá meio estranho isso aqui O Mata não tem Um fonte de desova Na base dele Ele tá fazendo Um truque do extrator Aqui Pra produzir unidade Eu tô procurando Não tô vendo aqui O fonte de desova Começa a ser feito agora E olha só Xume Sabe o que a gente tá vendo aqui Isso aqui é tipo Um six pool É tipo dois quartéis De proximidade Só que o modo Vergue de fazer Essa estratégia Os dois soldados Começam a atacar aqui As duas incubadoras E essa casamata Do Kunzebê É uma resposta certinha Cara É isso mesmo Vai matar no peito As duas incubadoras O problema é o seguinte Esses mineradeiros aqui Eles tão trabalhando Sob circunstâncias Extremamente perigosas Exatamente Mas ele já cancelou A primeira Já cancelou A primeira incubadora Vai tentar fazer outra Olha lá Ele simplesmente Tirou o mesmo zangão E tá fazendo outra Mas aqui já tem Uma casamata Que é exatamente O counter Que ele precisa usar Essa estratégia aqui Do Mata Provavelmente Não vai funcionar Mas se for sempre Considerar Ele pode sempre Cancelar Como provavelmente Ele lá Olha lá Tá quase Ficando pronto Ele vai cancelar Provavelmente A outra incubadora Tá ficando pronto Ele vai deixar a combina Não Ele cancela Tenta fugir com o zangão Mas A galera do Kunzebê Consegue pescar ele Vai bloquear novamente Também Essa outra incubadora E não é nada É nada Ele já tá com Dois quartéis Produzindo tropas Agora Tá com também A casamata Que ele pode pegar de volta E praticamente Então Ele só tá enchendo O saco agora Mas enquanto isso Lá embaixo Ele tá lá E tá fazendo já A sua expansão natural Mesmo De verdade Essa É isso aí O jogador Marta Tô tendo um susto No Kunzebê Se a gente for ver Aqui do ponto de vista Márcio Eles estão pau a pau Não conseguiu fazer funcionar Ainda essas incubadoras O jogador Ele entendeu tranquilo E nessa hora A única coisa Que o cara não pode fazer É entrar em pânico Você vê Duas, três incubadoras Tendo na sua base O jogador Marta Tá perdendo aí Alguns recursos Fazendo uma estratégia Bem arriscada Mas mesmo assim Ele tá tranquilo Ele tem 20 coletores Ele tem 3 coletores a mais Que o Kunzebê Que é claro Equilibra um pouco isso Colocando a Mule Em produção Que é uma unidade robótica Que pode cair A cada 50 de energia Aqui no seu comando orbital E não gasta suprimentos E nem conta Nessa linha de coletores aqui Então Sim O jogador Kunzebê Tá tranquilo Mas o Marta Não foi prejudicado Por essa jogada Não só Uma das coisas Que foi muito interessante Se ver Que a gente pode reparar Lá na base do Marta Olha o que ele fez Enquanto ele forçou Com aquele ataque De incubadoras Ele forçou a produção De vários e vários Unidades Baixas Vários e vários soldados Ali Só saiu um demolidor Por enquanto Agora tá entrando Mais dois laboratórios técnicos Por quê? E quando ele força A produção de soldados Ele já foi lá Expandiu E já começou A fazer baratas Inclusive Fez sua toca de barata Mas não Fez uma barata só Exatamente Esperando que o Kunzebê Fizesse Os seus demolidores Mas olha lá Tá descendo agora Uma renca de gente Vai parar A torre zionaga Não Vai descer pro ataque Ali com cinco soldados E dois demolidores A galera do Kunzebê Em cima do mata O Kunzebê tem noção Que agora o mata Ele quer mesmo É fazer zangões Ele quer aproveitar Você pode ver Que é na expansão natural Aqui O mata não tem mineração Muito relevante Enrolando Kunzebê que tá de uma base só Ele vai se preparar Pra entrar no modo Meio all-in Aí ele vai começar A fazer esse ataque E tá se encaminhando Pra um belo John Wayne Cara Ele deu uma segurada Aqui Como você pode ver Olha só Ele deu uma segurada Na produção de estruturas Não expandiu E vem o ataque Vai causar dano Tem três rainhas participando Vem os zeguinitos aqui Pra defender A lagartinha alta Consegue defender muito bem Os zeguinitos estão fazendo Um bala no estrado E como a gente pode ver aqui As rainhas estão se mobilizando O jogador Kunzebê Não vai causar tanto dano Agora a Xilme O mata Vai ser forçado A fazer mais e mais zeguinitos Como a gente pode ver São 22 zeguinitos Que o mata Queria que fossem zangões Exatamente E olha lá Um monte de zeguinitos Que saiu pra defender Aquele ataque Ele conseguiu O mata Segurou até bem Com as rainhas Mas a que custa Afinal de contas Porque lá A parte de produção Do Kunzebê Já tá muito bacana O Kunzebê Que já tá colocando Essa expansão Mas olha lá Um monte de zeguinitos E agora catou Uma galera de Demolidor No meio do caminho E Jandar de Zeguinitos Olha lá Um monte de zeguinitos Massacrou as tropas terranas E atropela A galera do Kunzebê Um belo do estrago Para os zeguinitos Estão em muita quantidade Eles já tem aceleração metabólica Eles correm pelo mapa Em grande velocidade E o jogador mata Tem total controle de mapa Vamos que vamos Com o Zeguinitos expandindo Aí finalmente Nesse jogo Vem um monte de zeguinitos Descendo por aqui Tá saindo um monte de soldados E alguns demolidores Na base Com o Zeguinitos Mas os zeguinitos Vão pescar O DCA Que tá conseguindo O central de comando Não vai subir Não vai subir Tá fechado Aqui a frente Da base Com o Zeguinitos E aí sim Vai entrar aí O progresso Mas a coisa tá muito tensa Exatamente Você imagina aquele demolidor Gritando Abre a porta Pelo amor de Deus E foi simplesmente Chacinado pela galera Do Zeguinito Que foi lá Mastigou ele E vai voltar pra casa De barriga cheia Isso aí Os zeguinitos voltam pra casa Eles cumpriram a missão dele Mais do que qualquer outra coisa A intenção do Mata aqui Não era Simplesmente chegar E tentar a sorte Tentando derrubar A base Principal do Kunzebê Mas negar aquela expansão ali O Kunzebê Tá preso no jogo O Mata tá aumentando Cada vez mais A quantidade de coletores dele A gente tá vendo 37 coletores já E vem agora Mais e mais pressão Vem pelo jogador Kunzebê O Zeguinito O Mata ameaça De sair da base Mas não tem tantas unidades Assim pra lidar Com esses zeguinitos Exatamente Principalmente porque o Mata Não tem upgrades ainda E aquela quantidade de zeguinitos De frágeis zeguinitos Ia sem dúvida nenhuma Morrer pra esse exército terreno Se não pegasse Uma posição idealíssima Pra galera do Zeg Porém O Zeg já tem Não só A segunda expansão Extremamente bem saturada Como também Tá quebrando as rochas ali Tá praticamente já Pronta A sua terceira base Já tá pegando A sua terceira base Enquanto o Kunzebê Tem que tá fazendo troca agora Kunzebê Tá numa situação Extremamente desconfortável Em matéria de minérios Ele tá aguentando bem ali Com o Milis Mas mesmo assim O Zeg já passou em economia Com 48 coletores 48 Exatamente Conta 32 apenas Do Kunzeb E vamos que vamos E vamos que vamos Tá fazendo aprimoramentos De ataques Poupa a corpo Nível 1 Aqui o jogador Mata E olha só Tá fechando aqui Derrubou As pedras Aqui as rochas destrutivas Pra conseguir fazer A sua expansão A sua terceira base A terceira base Já passou da metade Do estágio completo E agora A Xiume A coisa ficou tensa Pra quem jogar poker O jogador Kunzebê Acabou de fazer O All In dos Brothers E a coisa Vai ficar muito tensa Eu não sei não Cara Não sei se o Mata Segura isso aqui Mas olha só As trocas são divididas Metade pra esquenta Aqui Sem cercada Com os Egnidios Temos completamente Descrito essa tropa aqui O jogador Kunzebê Mais uma vez Divide suas tropas E vai avançando Contudo na direção Da tropa Zerg São 50 coletores Pro jogador Mata Ele não tem tantas defesas São só os Egnidios Não tem mais nada Ele não investiu Em exército Mas olha só Ele tem força de infestação Aqui rolando Vamos dar uma olhadinha Aqui Ele olha só Ele não tem E não tem Infestadores de infestação E vem agora Para o Materrano E agora sim Chume O que está rolando Cara Caiu uma parredura No meio do caminho Simplesmente Para tentar perceber Mas olha lá A galera de Zerg Nibio Massacra todos Aqueles VCS Estão tentando agora Cercar Passou um Zerg Nibio Para lá Vão embrulhar Fazendo um pacotinho Com a galera terrando Tem muitos Zerg Nibio Mesmo comigo Ele está mastigando Todo mundo E provavelmente É GG E não dá mais Para ele segurar E GG 2x0 Para o jogador Zerg Para a alegria Do meu amigo Chumeleza Não O Mata Jogou muito bem A negar Ele conseguiu negar A expansão do Kuzer B Foi espetacular Ele ganhou o jogo ali Onde ele simplesmente Avançou Pegou no meio do caminho A galera do Kuzer B Passeando E ele passou em cima Da galera no meio do caminho E Obviamente Atacou Exatamente no momento certo Fez aquela estratégia De assustar os caras O Kuzer B Com a incubadora E Deu muito Muito certo Ele expandiu rápido Expandiu na hora certa E logicamente Quando ele viu Que o Kuzer B Ia expandir Ele foi lá E eliminou A expansão natural Matando a expansão natural Naquele momento do jogo Foi crucial Para a vitória do Mata Show de bola Chumeleza E é isso aí Vamos nos preparar Então Para ver o que vai rolar Em seguida E é isso aí Vamos que vamos Eu vou fazer mais um teste Aqui na stream O pessoal está falando Que a tela está cortada E eu vou dar uma ajustada Vou tentar resolver Essa questão Exatamente E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ARDESSE E NÃO É A CIDADE NO BRASIL Em Lembra, cara? Os bonequinhos do Falcon, tá ligado? Mexi o olhinho Vamos que vamos O pessoal quer saber, Xume, hoje vai ter Chublau? Cara, até agora achei impressionante Rolou duas partidas, não saiu um tatuzinho Nenhum tatuzinho Um Chublauzinho, ninguém produziu ainda Mas a gente ainda tem esperança, porque dessa vez a gente tem Dois Terranos, um Protoss E uma galera gigante Jogando de Zerg, então vai ser muito interessante Ver pelo menos um Chublau Eu tenho certeza absoluta que eu grito hoje É isso aí, agora pessoal Vou copiar aqui alguns replays Que meu amigo Crovax passou pra gente Das partidas contra o jogador Tonho O pessoal tá se aquecendo pra começar a próxima Próxima disputa e acho que Eu e o Xume podemos dar uma acompanhada aqui com vocês A gente pode transmitir Um jogo nesse meio tempo Enquanto não começa a próxima partida Pode ser, a gente pode tentar começar um jogo aí Pra acompanhar um replayzinho Exatamente pra gente Dar uma olhada Pra ver como é que vai ficar Vamos ver quando que os jogadores estão se aquecendo agora E quando que isso vai tomar uma sequência E a gente vai ver a continuidade desse campeonato Vou colocar aqui nos nossos replays Tá criando já? Beleza, nosso admin de torneios aqui O Grande Barba acabou de comunicar Que o Tonico já tá criando E é isso aí pessoal Ninguém menos, ninguém mais Que o Grande Tonico no próximo jogo E eu queria dar um toque também Que a gente vai ver agora Vou mostrar aqui pra vocês, olha só A gente vai ver aqui O jogador Tonico contra o jogador Uptaker, pessoal É isso aí E Zeg contra Zeg Pra quem tá olhando aqui pro palco À esquerda de vocês Tá o Tonico E à direita tá O Uptaker Exatamente Então Um negócio que vai ser muito legal De assistir agora É que certamente Numa partida Zeg contra Zeg Obviamente Vai rolar Sem dúvida nenhuma Pelo menos Um tatuzinho bomba Passeando inocente Explodindo Um monte de Zeg Que esteja Cercando ele Pronto, obrigado aí meu amigo Felipe Jasson Também conhecido como O Grande Provax Que passou alguns replays pra gente Se entre um jogo e outro A gente tiver algum intervalo maior Fiquem tranquilos Que a gente vai narrar pra vocês aí Uma dessas partidas Nesse protoss Contra a Zeg Sensacional Que rolou aqui E agora Xumi Pra sua alegria Este Brasil anda muito Zeg Olha só Tô olhando pra tabela aqui Eu tô embasbacado com isso, cara Exatamente E não pode nem falar que É a raça Mais fácil Assim Digamos Pra jogar Muito pelo contrário É uma raça extremamente complexa Mas muito bacana Quando você sabe Jogar legal ela Então Eu quero ver Realmente Mais e mais pessoas Sempre jogando de Zeg Porque eu acho de Zeg Muito interessante Porém É sempre bom Num campeonato Você ter ali Um monte de cara Que joga tanto Zeg Quanto Terreno Quanto Protoss É muito mais bacana Você ter variedade Tunico ali então Do Kid Team Muito bacana Já entrando Com a figurinha ali Da Kerrigan Que não é nada Não é nada São mil vitórias Na liga Então bacana E vamos ver Como é que o UpTaker Vai brigar Contra o Tunico Então Muito, muito legal Também Tô muito ansioso Pra ver isso O mapa vai ser O Estaleiro de Antiga Exatamente Porque é um mapa Muito bacana Pra Zeg E eu quero saber E eu quero saber A galera Que tá aqui em volta Quem está aqui Na FanMixCon Por favor Venham assistir O nosso campeonato De StarCraft 2 Venham conhecer Esse jogo muito legal Da Blizzard Entertainment É isso ai galerinha Vai fazer aquela dancinha da morte Sempre tem aquele milhão Micro gerenciamento Pra tentar Desviar dos ignídeos Muita munição que ele tem Muitas unidades que ele tem Então vamos lá Tunico perguntando Caster's ready A gente vai responder aqui Rapidão E já vamos começar o jogo Então Tunico lá Gol, gol, gol Uptaker deu gol Então iniciando o jogo 10 segundinhos aí Pra começar Estaleiro de Antiga Tunico contra Uptaker Zeg contra Zeg Tunico jogando com a cor azul E o Uptaker jogando com a cor rosa calcinha E é isso ai Vai começar agora então Grande jogo hein Estaleiro de Antiga Mais uma vez E vamos que vamos Exatamente Estaleiro de Antiga então Aparecendo Colocando agora na tela Colocando agora na tela A barrinha do Street Fighter Como o Pedroca Costuma chamar Barrinha do Street Fighter na tela Produção ligada na tela Então aqui Na posição esquerda do mapa Nós vamos ver Ali Aparecendo como o Zeg azul escuro O Tunico E lá como o Zeg do outro lado do mapa Na posição direita O Uptaker Vamos ver Qual vai ser as ordens de construção Mas como vocês podem reparar Já ai pelo canto da tela Praticamente a ordem de construção É idêntica entre os dois jogadores Porque afinal de contas Não tem muito o que fazer A não ser Você tentar Acompanhar ali O ability order do seu oponente Afinal de contas Vamos só dar uma olhada ali Os dois Suzeranos já estão chegando Super devagarzinho Mas constantemente Lá ali no centro do mapa E vamos se cumprimentar Amistosamente Porque Suzeranos é um bicho Lento Não mais hein Não mais Suzerano agora está turbo O cara Ele é tranquilo Ele é zen Ele é zen Exato Oximei Você assistia Black Kamen Rider Nossa cara Quando eu tinha mais ou menos Uns 17 anos Que eu sou velho pra cacete Você acompanha nesse close aqui então Pode crer cara Me diz o que você vê Exato A bunda de um Suzerano É o Black Kamen Rider É o Black Kamen Rider Vamos lá então Fazendo referência aos centais aí japoneses E vamos que vamos Vamos que vamos Exatamente aqui na Fan Mixcom Que é praticamente um evento Tem um monte de coisa de anime Um monte de gente de cosplay Então tem umas coisas Umas fantasias muito muito bacanas Inclusive Pra quem curte Aparece aqui em Campinas Muito legal www.fanmixcom.com.br E é isso aí Olha só O jogo Zega Ele é um jogo interessante Porque Na verdade Como qualquer jogo espelhado Você vai avaliando O que cada um está fazendo Pelas pequenas diferenças Até agora Está bem espelhado mesmo o jogo Os dois fósseis de desoba Estão no tempo bem parecido Se a gente for ver aqui A contagem de coletores Também é a mesma E vamos ver O que cada um vai tentar Prontar com o outro Exatamente Os dois fósseis de desoba Já estão saindo Um já praticamente Ficou pronto Então é mais ou menos Aquele negócio Pra falar super a verdade Assim Sendo sincero Mesmo como narrador A gente já narra isso Há dois anos O começo de Zega Contra Zega É um negócio meio chato Né cara É um comecinho Meio maroto Tem todas as opções O jogador pode tentar Fazer algum tipo de tease Contra o seu oponente Fazer uma jogada Mais acelerada Mandar uns Seis Seis erguenídeos Correndo aí Bem rápido Sacrificando completamente A economia por um tempo Ou ele pode ser Mais seguro Pode jogar com as suas unidades Fazendo um fósseis de desoba Fazer como os jogadores Estão fazendo Que agora Mais para os 4 minutos de jogo E não tão apressadamente Como na alternativa anterior Eles vão fazer agora Assim Um jogo mais tranquilo A aceleração metabólica Dos dois Está em progresso Porque os dois Estão extraindo gás Já praticamente Ao mesmo tempo Agora olha que interessante Tem um zangão aqui No extrator do jogador Tonico Já aqui para o jogador Apteca A gente está vendo Dois zangões Isso causa sim Uma diferença relevante Como a gente pode ver O Apteca está encostando Em 100 de gás O Tonico está aqui Ainda em 52 de gás Exatamente Olha lá no meio do mapa Já tem uma galerinha Passeando lá Pintando Dois zanguinhos Na base O Apteca está com dois zanguinhos Na base do Tonico Lá em cima O Tonico chegando Com uma galerinha Bem mais cheinha De zanguinhos Na base do Apteca E Apteca está tentando Colocar sua Primeira incubadora Sua expansão natural E assim como O Tonico também Está colocando a dele Porém O Apteca só tem dois zanguinhos E lá em cima Tem uma galera Gigante de zanguinhos Que acabou Espantando a galera do Tonico Está começando agora Então Com vocês A dança da morte Só que agora é a dança da fuga Porque afinal de contas Os zanguinhos Ambos ficaram Com a aceleração metabólica pronta Praticamente na mesma hora Então nenhuma unidade Nenhuma raça Nenhum jogador Perdeu nenhuma unidade Até agora Nenhum trabalhador morto Nenhuma unidade morta Está extremamente balanceado Isso Apesar dos zanguinhos Estão um pouquinho mais Eles não vão conseguir alcançar Ximeira que interessante O jogador Apteca Nesse meio tempo Colocou o Ninho Stato Bom Em posição aqui Na base dele A expansão do Tonico Está pronta Mas eu tenho que ter uma condição Muito forte De ser agressivo E aí o combate rolando E as saias As partilhas Elas vão matando Mais e mais e mais Eguinídeos Eu sei que ele mantém a pressão E uma rainha pode cair Com dois pontos de vida Ela ainda está viva Rainha vive com dois pontos de vida E olha lá O primeiro chubalzinho Pau Chubal no meio da galerinha Mas pegou só quatro zanguinhos Ele conseguiu salvar aquela rainha Milagrosamente A rainha está praticamente Toda remendada Tem esparadrapo até na testa Mas mesmo assim Ela continua viva E acabou de receber uma transfusão Está bem melhor agora É isso aí Os eguinídeos E os jogadores Vão subindo aí Eles vão retornando A base Porque a coisa ficou meio tensa O jogador Tonico Fez vários eguinídeos Para se defender E ele tem que dar um tempinho Até ele ter esse status bomba E agora a graça vai ser essa Ele tem esse status bomba aqui São unidades suicidas Eles explodem Causam dano em área Espalham ácido Para todo lado E são unidades ideais Contra as unidades leves Que são os eguinídeos E olha só O Tonico também está fazendo Um ninho de status bomba Vai se preparar E vai colocar alguns Na sua composição Exatamente E agora o Tonico Precisa tomar um cuidado Violento Porque se de repente Ele não tem visão Do terreno superior E ele subir com uma galera De zegni Ele pode tomar um status bomba Um chublar um master No meio da cara Que sem dúvida nenhuma Nesse ponto Pode custar o jogo Para ele É uma estratégia muito usada No jogo de zeg contra zeg É justamente colocar Esses dois status bomba Aqui em cima do morro Logo em cima da rampinha Aqui Para o jogador zeg inimigo Vim correndo alegremente Com seus eguinídeos Na pegada de subir a rampa E causar um estrago Mas vem aquele enxamezinho De zegni A hora que eles sobem E ganham finalmente A visão de cima da rampa Eles são destruídos Numa nuvem de ácido Muito grande Só para dar uma ideia Como o time tinha falado Com relação a visão Do Tonico Em cima da rampa Do uptake Olha só Se eu aperto aqui Coloco na visão do Tonico Ele não vê aqui em cima Então o uptake Podia colocar alguns Status bomba aqui em cima Aqui é mais difícil Porque essa rampa É muito ampla Mas por exemplo Se o uptake estivesse aqui embaixo E se o Tonico estivesse aqui embaixo E tivesse só a base principal do uptake Esses dois status bomba aqui Seriam completamente mortais Mas não se enganem Os eguinídeos tem muita mobilidade Totais condições Do Tonico em alguma situação Ficar meio ganancioso Passar correndo E tentar subir E ser surpreendido E olha só o que vai acontecer Exatamente Olha lá Acabou de gastar Dois status bombas ali Simplesmente para proteger A entrada da sua base Mas agora o uptake Tem mais um monte de status bomba Tonico vai tentar invadir de novo Só com dois eguinídeos Ele está gastando muito pouco a tropa Para conseguir Olha lá Fez um belo reconhecimento Não fez um belo reconhecimento não Tonico conseguiu Chega só na metade da base O uptake conseguiu se defender Apesar de tão suzerando ali E obviamente agora Os dois jogadores já estão indo Para uma construção Mais macro ali Indo para uma parte um pouco mais econômica E obviamente Tentando outros upgrades agora Como por exemplo Ali tanto o Tonico Quanto o uptake já terem seus ninhos de barata Já estarem prontos ali Para passar para um outro estágio Porque a dança da morte Não aconteceu nesse jogo Está muito interessante o jogo do uptake Era um jogo muito sólido Em alguns aspectos Ele está avançado em relação ao Tonico Muito forte O jogador uptake Impressionante mesmo Cara Um jogador à altura Tonico é um cara que historicamente Tem um destaque muito grande No cenário brasileiro E o jogador uptake Está fazendo jus aqui Está tentando com tudo Ele não se deixou abalar Com um belo jogo macro aqui Estou bem satisfeito De ver um nome novo Aí nos campeonatos No cenário brasileiro Fazendo um estrago grande Como está fazendo o uptake Que está em 83 de suprimentos Contra 64 do Tonico Xilme Exatamente Não só Vamos dar uma olhada também Na ordem ali Os caras estão com 55 zangões Para o Tonico 53 zangões Só dois a menos Para a galera do Pau Eu vi ali Só um churruzinho Correndo Estava vendo a economia Não reparei direito Mas olha lá Tonico na base dele Está com um monte de tatu-bomba Para proteger a entrada da base Porém olha lá Uma bela força Saindo do uptake Com um monte de barata E alguns tatu-bombas Para proteger Para proteger tranquilamente Não é Pedro? O interessante é o seguinte O Tonico mandando Esse zanguídeo Subir a rampa Aqui do uptake Ele está suicidando Essas unidades Intencionalmente O que ele quer? Ele quer chegar com o zanguídeo O alegre saltitante Aqui Vai atrair a tensão De um tatu-bomba Que está na pegada De matar um inimigo Se o uptake Não clicou aqui Em manter a posição O tatu-bomba Vai se deslocar Na direção do zanguídeo E vai se estourar Matando apenas Um zanguídeo Isso desfavorece Muito o tatu-bomba Tatu-bomba São feitos para atacar Grupos de unidades Que estejam bem amontoadas Se o jogador tiver Com unidade separada Não acontece nada E olha lá que interessante O cara fez um super vigia Simplesmente para passear Livre, leve e solto Em cima da base do Tonico Vendo absolutamente Tudo o que o Tonico tem É isso aí O uptake com visão completa A visão completa do uptake Como a gente pode ver aqui Olha só Ele tem um reconhecimento Muito forte Informação no Starcraft E no Starcraft 2 É um dos bens Mais preciosos Vale mais do que mineral Vale mais do que gás E em alguns casos Vale mais até do que um exército Porque você pode Perder um exército Por não saber No momento em que Alguma coisa está acontecendo Ou simplesmente Que essa coisa está acontecendo Um bom exemplo Que a gente está vendo agora Olha só O uptake se ligou Aqui no que está rolando O uptake vai se posicionando Os dois jogadores Em pontos de suprimentos Parecidos 140 mais ou menos Para cada um Tem o ataque do Tonico Aqui por baixo O uptake se reposiciona Ele tenta dos bombas O Tonico não tem Na sua composição Tem só baratas E vai ser forçado Para voltar o Tonico Que tem uma pequena vantagem De suprimentos Aí o problema é que O uptake até conseguiu Pescar uma baratinha Eles tinham exatamente A mesma quantidade de baratas Só que o posicionamento Do uptake estava muito melhor Ele estava com uma concavidade Muito maior do que o Tonico E se o Tonico fosse pego No meio do caminho Ele ia ser chacinado Mas agora olha A coisa muda de figura Exatamente Olha lá como o Tonico Abriu as tropas dele E agora novamente Tentando formular um ataque ali Mas o uptake também Voltou espalhando Suas tropas também Para formar essa concavidade Muito bacana Só que olha lá Aí o Tonico Tem a torre zionaga Está tentando invadir Ali o uptake Estava com a torre zionaga Tentou desviar o Tonico Tonico que agora Está com 49 baratas Contra 36 Do uptake Indo para cima novamente E produzindo mais e mais Unidades de ataque E vamos que vamos A pressão do Tonico São muitas baratas O dinheiro na concavidade Só tem 4, 4 bombas Não participam direito Do combate No teatro Estão servindo Um combate máximo Realmente A guerra de micro Tonico com uma concavidade Muito maior E a concavidade Dá muita vantagem Para quem está em volta Porque as unidades inimigas Estão cercadas E tem que se virar Atravesscaram Esse carro Esse aqui Esse aqui Fica em dúvida Enquanto o Tonico Vai tocando O fogo das suas unidades Ele vai direcionando A unidade do seu oponente O uptake é com 120 de suprimentos O Tonico com uma vantagem De quase 60 de suprimentos Em relação ao seu oponente E não só O Tonico Ele está com os dois uptake Ele já tem um uptake de arma Já tem um uptake de armadura E está fazendo uma tremenda diferença Porque o uptake Só tem um uptake de arma Ficou pronto agora O primeiro uptake de armadura dele Ou seja Agora ele pode brigar Para o fogo do Tonico Mas ele não tem muita barata Ele só está com 9 baratas 8 E caindo O Tonico está com 42 baratas Vindo para cima Tem uma linha gigantesca E eu acho que o uptake não vai aguentar Essa pressão violenta Do Tonico em cima dele Mas praticamente Massacrando ali A galera Na expansão natural Já subindo a rampa Enfia o pé na porta da base E começa a descer a lenha Na galera do uptake E é isso aí Olha só O Tonico está atacando aqui As baratas do uptake Ele pode ser Gigi no acabamento E GG E é isso aí pessoal O Tonico abre 1x0 Sobre o uptake Uma vitória bem forte Uma vitória bem consistente E a gente fica vendo Vamos ver qual vai ser o mapa Que o uptake vai optar por usar Para tentar buscar um resultado favorável Sobre o seu oponente E olha só Preciso mandar aqui no chat Do Uma SC2 Vou ajudar A dar uma forcinha para os caras aqui Pronto Mandando informações para os caras aqui E é isso aí galerinha Estamos direto aqui de Campinas Mandar um abraço A todos que estão comparecendo aqui Todo mundo que está ao vivo Que se deslocou Galerinha que está aqui na área Mandar um abraço Quem não sabe Eu sou o Pedroca Aqui do meu lado O grande Xuminator E é isso aí pessoal A gente está acompanhando o jogo Do uptake Contra o Tonico Mano Xumi Mano Xumi O que você está achando Desse evento de hoje Galera Cara eu estou achando muito bacana Principalmente estar aqui em Campinas Com essa galera Completamente diferente Um evento diferente Um monte de coisa acontecendo ali A gente tem aqui Praticamente Um estádio lotado Com 32 pessoas assistindo Tá ligado Praticamente uma equipe De... De quem? Dois times de futebol Dois times de futebol Mais ou menos E um americano Que tem 15 de cada lado Exatamente É disso que eu estou falando Ah e se vocês podem reparar Inclusive A galera que curte StarCraft Aqui todo mundo de cosplay E olha lá A gente tem dois suzeranos ali no canto Tá ligado Mas enfim Os caras nem perceberam Deixa quieto Ah É sempre importante Não percebeu sim Uma super vigia aquilo Ah é verdade É um suzerano e um super vigia Tá ligado Logo do lado Mas enfim É aquele negócio Que a gente brinca pra caramba E é legal Sempre tem Por mais que sejam Duas, dez ou trezentas pessoas É sempre muito bacana Estar a galera acompanhando Todos os eventos de StarCraft Que acontecem No Brasil Principalmente A galera do stream Tem uma galera gigante No stream até de outro país E tá Ah pera Tem gente fazendo sinais lá Você entendeu os sinais Que eu ia fazer Eu entendi cara São sinais marítimos Ali que meu amigo Playtop Tá fazendo Diretamente da administração Do Mais C2 Eu já respondi em código morse Usando a sinalização Manual aqui E a coisa rolou Inclusive Porque a gente tá com uma luzinha Estrobo muito maneira Aqui Ah no nosso rosto Deixou bem divertido A gente tá com pontinhos aqui Não exatamente Você tá ligado Que a gente vai ficar muito cego Com essa porra na cara Você jogou uma purpurina No rosto? Deixa eu ver Eu faço isso Meio crítico isso hein cara Enfim Vamos dar uma olhadinha então Na galera que escreveu pra gente Via Twitter E também Ali no chat Do PedrocaTV Que tá saindo esse streaming aqui Muito muito bacana Vamos lá Galerinha Pode falar até no chat Agora que agora sim A gente tá olhando o chat De verde e amarelo Mas a gente vai voltar Um pouquinho E ver alguns comentários Que foram feitos Durante a partida É isso aí Tamo acompanhando aqui pessoal Olha só O pessoal tá acompanhando a gente O pessoal do chat Inclusive se ligou Tem gente descrevendo O que que tá rolando aqui Tem uma interlocução aí Entre o pessoal que tá ao vivo No evento e com o pessoal no chat E eu tô vendo um festival de casa ali Muito cá hein Exatamente E não só a gente tá dando uma olhada aqui Os caras já dedaram Inclusive a galera do chat Que sabe que a gente falou Esse negócio do Suzerano E do Super Vigia Vamos manter isso entre a gente Não precisa avisar os caras tá Senão a gente pode até perder o emprego Muito pelo contrário Então Já começando outro jogo Inclusive Tamo lá Questas entrando aqui No coisa Mapa transferido Tamo daqui a pouco começando Dá só mais uma olhadinha rápida No chat Olha lá Ah O Rafa Louco Falando do chume seu semilindo O que que é uma pessoa semilinda cara? Semilindo? Cara É É só da cintura pra baixo Tá ligado? Ou pra cima Bom Como é um cara Eu vou imaginar que seja pra cima Vamos Vamos estar torcendo Pra que seja pra cima Vamos estar torcendo Que é muito importante estar torcendo Mas enfim É aquela coisa assim Olha lá É não Pedroca é lindo O chume é só semilindo Deixa eu falar uma coisa Mas eu não considero Eu também acho você lindo cara De uma maneira absolutamente heterossexual É claro Agora Deixa eu falar uma coisa pessoal Que tá com a gente Ao vivo aqui Na transmissão online Eu queria confirmar O pessoal tava comentando Que o volume do jogo Tava um pouco alto demais E eu queria validar com vocês Se É verdade Isso Ou melhor Se todo mundo tá com essa Com essa percepção Se é uma questão de volume Então Olha só O Lou Porc Também de Portugal Junto com o Traço do Toro Acompanhando a gente Um abraço pra ele Pra todo mundo de Portugal Nossa terra lusitana Um abraço a todos Cara os caras tão mandando Um abraço pra Batatais Cara Batatais Eu não sei onde fica Batatais Eu não sei se Eu que pulei a audiografia Batatais fica do lado de Por exemplo De Beterrabais Que é pertinho de Cenorais Cenorais é isso aí Vamos acompanhar então Eu queria dar uma olhada aqui Vamos ver se a gente consegue acompanhar A gente tem Temos o que Pedroca O que que você está Temos aí um Temos aí um grande número de pessoas Acompanhando Ultrapassamos a marca de 200 pessoas Mais ou menos Quantas? 200 pessoas acompanhando? É exatamente 200 pessoas acompanhando Esse evento Muito muito bacana Entre grandes jogadores nacionais aí E vamos ver o que que vai acontecer Por enquanto a gente tá só esperando ali O Tonico e o Optaker Começarem a segunda partida E vou voltar aqui pro lobby Enquanto a gente continua Assino vocês E mais uma vez Eu queria convocar todo mundo A acompanhar Primeira coisa pessoal Para o que vocês estão fazendo Enquanto o jogo não começa Abre a barra do navegador Coloca Digita CTRL T Abre uma aba nova Pra não fechar a gente narrando aqui Abre uma aba nova E dá uma olhadinha No site novo do MySC2 MYSC2 Dá uma olhadinha Bem rápida Porque o jogo tá começando A gente vai entrar nos nossos postos Aqui cara Entra num cockpit de narração Exatamente Então tem gente perguntando Primeiro de tudo Vamos mandar um abraço pra Sandra Simplesmente porque Sandra Você é menina Você assiste a gente Então isso é muito muito legal Do que esse banho Porque mais ou menos assim Tem 200 pessoas assistindo no streaming 200 pessoas Dessas 200 Pelo menos uma 198.5 São homens cara É só uma bela observação cara De acordo com o infográfico Só 1% do público brasileiro Do Instagram é fêmea Eu não consigo entender Por que que tanto cara gosta de StarCraft cara É um jogo tão sexy É um jogo tão bacana Você acha que StarCraft Em vez de tivesse Zergs e drones E marines E tiros Fossem pones E ursinhos carinhosos Você acha que chamava mais atenção Ou você acha que isso é extremamente sexista E eu sou um idiota Sabe do que isso me lembrou né Esse documentário Inclusive Você já se ligou Que no Diablo 3 A fase da vaca Não é a fase da vaca A fase do pônei É a fase dos pôneis Dos unicórnios né cara Exatamente Eu queria muito dar uma olhada nisso Ainda vou chegar lá Estou chegando já perto Ao ponto de construir O item necessário Mas é sempre bacana Porém Vamos dar uma olhada lá Enquanto a galerinha Continua aqui no mapa Ohana ER Muito muito legal Com a ordem de construção Que a gente já está acostumado Lembrando também Que a galera Perguntou ali No chat Se o Beto Tinha ganhado uma grana Com a barraca do beijo Cara Olha isso daí A gente pode inclusive Trazer o Beto aqui Para dar um depoimento oficial Desde já está convocado O senhor Roberto Venturelli Reporte aqui A área de narração Para dar uma Para fazer um comunicado De fato Para o pessoal Ter aí uma demonstração De lucros e ganhos Para a gente saber Exatamente Então Vamos chamar agora Enquanto a galera começa aqui Vamos chamar Chamando Chamar do doutor Venturelli Doutor Venturelli Por favor Chegar à recepção Exatamente Vamos lá no jogo Roberto Venturelli Por favor Aproxime-se à recepção Olha só Nós vamos perguntar A fonte direta Enquanto isso Lá na base do Tonico Diretamente de Ohana Meu amigo A gente está em Ohana E como meu amigo Diego TSS Ele que vem Assistir os nossos jogos Juntamente com a dona Lia Que acompanha a gente também Sua mãe E cara Ele nos informou O seguinte Isso aqui representa Uma paisagem Do Havaí Sensacional É a paisagem Do sul do Havaí O mapa Ohana E a gente está vendo Aqui em cima à esquerda O jogador Tonico Representando o Kid Team Embaixo à direita Está ninguém menos Que o jogador Antaker Um adversário Mais que a altura Que o seu oponente Vai começar É a nossa parede de construção E vamos ver Estamos aqui direto Com Roberto Venturelli Direto Saiu da barraca do beijo Tem uma fila De mais ou menos 550 mulheres Na barraca do beijo Só esperando ele voltar Então está dando lucro Beto Eu estava lá na barraca do beijo Até agora Estou com a boca esfolada Ganhei muito dinheiro Vocês que não vieram Perderam Perderam Mas no próximo evento Eu vou beijar todo mundo Vou beijar o Chumi Agora e o Pedroca Espera um pouquinho Pronto, beijei Chumi, onde está aquela toalha Está complicado Alguém tem um hipogloss Hipogloss? Vamos gostar do jogo? É gelol Um ralador de queijo Para eu tirar meu lábio fora Vamos que vamos Olha só O grande uptaker Fazendo praticamente A mesma ordem de construção Que o seu oponente Os dois já expandiram No meio do mapa Um passeio alegre E divertido Os erguinídeos Que vão dando visão Para o jogador turinico Ele que já chegou Aqui na expansão natural O jogador uptaker Ele vai dar uma passeadinha Aqui pela base principal Não está muito preocupado Contra dos bombas Tão cedo São só 5 minutos de jogo O jogador uptaker começa O seu nicho Está com a bomba só agora Ele que mantém Um timing semelhante Ao que a gente viu No último jogo A rampa de Ohana Na expansão natural Ela é pequena Ao contrário do jogo Contraterrano O jogador zag Não está tão desesperado Para expandir Num zag contra zag Ele está mais interessado Justamente se mantendo As bases Pelo menos Nesses primeiros estágios Do jogo Então vamos ver Olha só Olha esse enxame De Zegnidio Uptaker botando a pressão O Tonico sendo forçado A bater em retirada Exatamente Mas se a gente for considerar O Tonico está com 16 Zegnidio Contra 18 Do Da galera do uptaker O uptaker está em vina Em massa Mas agora Olha lá Chegou uma renca Para ajudar Começa uma batalha De Zegnidio O uptaker Deu uma saídinha Ali Porque o Tonico Agora está com Duas unidades a mais Vamos ver como é que ele vai segurar Ambos os jogadores Já tem ninho Do tatu-bomba Vamos ver se eles estão Produzindo ali Cinco tatu-bombas em produção Para o Tonico O uptaker voltou Para a base dele Subiu inclusive Na base principal Largando os tatu-bombas Pelo caminho Vamos dar uma olhadinha ali Se o uptaker vai conseguir segurar Esse ataque gigante ali Tonico está fazendo mais tatu-bombas Do que o uptaker Vamos ver Quem vai conseguir encaixar ali Um chublau melhor do que o outro Olha só Então os do uptaker Também estão na área Uptaker agora Vem a guerra de micro galera São cinco tatu-bombas Subindo a rampa Um tatu-bomba Esperando o outro Uptaker tem uma gente Chublau Nossa senhora Levou todo mundo Que o uptaker tinha Vai entrar agora Com o pé na porta Dois chublauzinhos Subindo direto Para a linha de minério Vamos ver o que eles vão conseguir fazer O zangão ali Já saindo E o uptaker Está na linha de minério Uma jogada sensacional O tonico Limpou ali Os reglindros do uptaker Esse momento O chume é o momento mais crítico Entre os reglindros Estão doidos para atacar Eles vão direto No que eles vêm pela frente Amor tudo em cima Com o topo-bomba Ele com o esporte Imediatamente Desencadeia aquela reação Aquela reação Ácida Aquela coisa sensacional E olha só O tonico vai lá Cumprimenta o seu oponente Mais uma vez A desportividade Dos nossos esportes eletrônicos Se apresentando Nos nossos torneios E é isso aí galerinha Tonico avança no campeonato E vamos olhar para a tabela Exatamente Vamos também dar uma olhadinha Ali na galera Que mandou alguma coisa Via chat No chat Deixa eu só logar No chat aqui Henrique Oliveira Gritando Manda um abraço aí Xuminator Não Ele escreveu Xuminor Manda um abraço aí Xuminor Xuminor não se encontra Está só eu E o Pedroca Pessoal Estou aqui ao vivo Com o grande Tonico Quanto tempo Você joga StarCraft Deve fazer um pouquinho Mais de um ano Peguei um pouquinho Depois do Beto Você sempre jogava Sério Com a intenção de competir Ou você começou a competir Mais quando você entrou no cage Como é que foi essa coisa toda Bom Quando eu comecei Eu não cheguei a jogar o BW Então era bem ruim Até aprender Demorou um pouquinho Uns 3, 4 meses Depois que eu entrei no CGT Eu comecei a pegar mais no competitivo Jogar campeonato E hoje Eu estou aqui no cage E me diz uma coisa Os CGT Eram um clã Muito Zerg Os CGT eram um clã de Zerg De onde saíram várias figuras Uma delas é claro você Outra delas é claro o Rizlon Que é uma figura Que já representou o Brasil no exterior Me diz uma coisa Falando um Zerg Como que você entende Que foi esse match up A sua combinação de jogo Contra o Optaker Como é que você estava se sentindo O Optaker se adiantou Em alguns casos A fazer o Nils Teto Bom No primeiro jogo No segundo jogo Você já estava bem mais bonito Você conseguiu se adiantar a ele E fez um bom resultado Como é que foi a tua interpretação Por que foi essa mudança de atitude Tem a ver com o mapa Como é que é Eu não gosto muito de jogar em Ohana Então eu tentei acabar o jogo bem rápido Por isso que eu fui um all-in E ele acabou Suicidando todos os links dele E um BNM Então não tive muito o que fazer Depois que eu fiz isso E me diz uma coisa Ohana você não gosta de jogar por que? Aquela velha história da terceira base? Também Mas eu acho um mapa muito curto Muito fácil de dar TV Então eu não gosto Entendi Então na dúvida Se você perdesse aquele próximo jogo Acabava rápido Vamos para um jogo que te favorecesse mais Um mapa que tivesse mais no teu estilo Talvez mais macro Que a gente vê muito Você jogando aquele estilão bem macrão Jogando com um grande número de unidades Seria mais nessa linha? É, provavelmente pegaria um mapa maior Para pegar três bases mais rápido Jogaria um jogo mais macro Sensacional galerinha Queria uma salva de palmas Aqui para o grande Renan Guilherme Que levou a melhor nessa última aqui E chão de bola Vamos que vamos Pessoal, queria reiterar aí a promoção Da Dragon Computadores Eu queria lembrar vocês aí Que eles vão sortear Peraí, eles vão sortear Olha só, são sete jogos Pessoal, vão sortear quatro exemplares Do Batman Arkham City E três exemplares do jogo Turt Que é um jogo de corrida Quem quiser participar do sorteio Pode se inscrever no estande da Dragon Lá embaixo Onde tem o pessoal jogando jogos em 3D e tal O sorteio vai acontecer às cinco horas Então vocês ainda tem uma horinha aí Para correr ali rapidinho Colocar o nome no sorteio E está concorrendo a sete jogos Quatro exemplares do Batman Arkham City Serão sorteados Um jogo sensacional Inclusive eu perdi meu carnaval Jogando Arkham City E o jogo Turt Muito bacana também Um jogo de corrida Show de bola Pessoal, não percam a promoção aí A Dragon Computadores Está sempre com a maior preocupação De trazer a tecnologia de ponta Cada vez mais acessível Ao público em geral O público em geral Para tirar a percepção De que tecnologia de ponta É uma coisa inalcançável Uma coisa de difícil acesso Vamos que vamos, pessoal Vamos acompanhar o pessoal do chat Acabou de chegar uma notícia Extraordinária Aqui pelo que eu estou vendo O Mr. Bruno Russo O grande Unreal Ele joga com um ursinho Em cima do teclado Isso é verdade? É verdade isso aí? Meu amigo Playfest Dá um depoimento É verdade, é verdade Eu cheguei perto dele ali Eu vi que ele tinha um ursinho E diz a lenda aí Que é do grande amor da vida Que é para dar sorte É isso aí O ursinho da sorte Então do Mr. Unreal Cada jogador com a sua superstição Xilme, o que você acha disso? Ah, cara Vamos começar por aí É ursinho da sorte Precisa falar mais alguma coisa? Se tivesse uma mutalisca da sorte Uma mutalisca de pelúcia Ah não, a mutalisca da sorte é legal Você acha bacana? Ah, é bacana É máscuno Exato É uma mutalisca Tipo, minha mutalisca é maior que a sua Esse tipo de coisa, tá ligado? Uma gata de esporas de pelúcia Olha só Vamos que vamos O pessoal no chat adorando a história do ursinho O pessoal achando muito fofo E olha só pessoal Nada mais, nada menos Do que aqui atrás do palco Como vocês podem ver aqui De fone reluzente vermelho aqui O jogador Kernon Meu amigo Eduardo Kim Representando o Kate Tinha aí Um dos líderes do time E do lado de cá Tá ele que joga com o seu ursinho da sorte Sobre o teclado Mr. Bruno Russo E o grande Kate and Will, pessoal Vamos que vamos Que a gente vai ter mais jogos Logo mais E vamos aquecendo os motores Enquanto isso a gente vai acompanhando O pessoal do chat E é isso aí Chumi, o que você acha dessa disputa, hein? Cara, eu tô achando muito, muito bacana O campeonato tá extremamente light Tá relax, assim A galera não tá naquele stress Que geralmente o campeonato muito grande causa, né? Todos os jogadores brasileiros Grandes jogadores brasileiros, inclusive Trazendo aqui Tem uma galera de mais ou menos Agora, ó Já chegamos a 1.500 pessoas aqui ao vivo Cês tão ali Ó a galera gritando Fazendo muito bacana aqui É super chute Diz aí, galera Ouviram, ouviram? Tá vendo? 1.600 pessoas agora aqui Assistindo a gente ao vivo Muito, muito bacana Tá dando respawn de gente aqui Exatamente Exatamente É que teve incubadora no meio do palco, né? Os caras tão poupando Domingo Pedro Eu vou convidar todo mundo pra acompanhar a gente No showmatch A gente acabou de ver o jogo do Tunico Amanhã a gente vai ver mais Tunico Segunda-feira amanhã, dia 4 Às 8 horas A gente vai ver o que vai rolar Entre o grande Aki e o jogador Tunico Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui o nosso flyer Olha só Eu faço questão que vocês acompanhem a gente Amanhã numa melhor de 7 Às 8 horas Com o showmatch Com o Tunico Versus Aki É isso aí, galera Então Sempre bacana aqui Enquanto os jogadores se aquecem Eles se preparam aí Pra continuar Os seus jogos Vamos dar uma olhadinha Continuar conversando Com a galera no chat Porque é sempre Muito, muito bacana E Eu não vou citar nomes Mas alguém colocou no chat Que a minha lagarta espinhosa É maior que a sua Vou começar por aí Ela é espinhosa, cara Pronto, pessoal Tava só mandando um link pra vocês ali No nosso chat oficial Pra quem tá acompanhando a gente Pelo YouTube Dá uma olhadinha ali Na descrição do vídeo Tem um link que vai topar Vai fazer Pular a janela Com o chat oficial Se você tá querendo falar com a gente Não sabe como Se você faz comentários No YouTube Não é respondido Enquanto o jogo O show tá ao vivo É Porque você não está No nosso chat oficial Tá uma passadinha aqui Chega pra falar com a gente E vamos que vamos Pessoal que tá ao vivo também Pode dar um berro aí Mandar um berro Fala Pedroca Perguntou alguma coisa Chume Exatamente Super válido Então, 5 minutinhos Pra começar o próximo jogo Vamos só dar uma pausinha Rápida aqui Pedroca vai continuar Mostrando as coisas De uma SC2 pra vocês Enquanto isso A gente já volta O pessoal perguntou Daqui a pouco Mr. Crovax Contra Mr. Tunico O Crovax já tá aquecendo Os motores Ele já tá em posição ali Com o fonezinho Brilhando vermelho E vamos ver o que que rolou E beleza Então os jogadores Zergs aqui do time Cade Team O jogador Anuil Conseguiu uma vitória Por 2x0 Sobre o jogador Cannon O jogador Eduardo Kim O Bruno Russe Que tá aqui do meu lado Foi o vencedor Vamos, vamos Vamos conceder Uma entrevista aqui Cara O Bruninho Tá emocionado aqui Como é que foi Essa partida Cara Ah, foi difícil O Edu Apesar de não jogar Muitos jogos Mas ele É coreano Né, velho Coreano é embaçado E é então E agora me conta Bruninho Conta um pouquinho Sobre esse ursinho Me fala desse ursinho Não, não Pega o ursinho Aqui Traz o ursinho Aqui Vamos entrevistar O cara de posse Talismã da sorte Pra vocês verem Que a gente não tá inventando Senhoras e senhores O ursinho Quem tá acompanhando A gente ao vivo Tá vendo aqui O ursinho Conta um pouquinho Bruninho Esse é o segredo Do seu ZVZ Matador Exatamente É meu coach O ursinho é coach É o meu talismã Da sorte É aquele BNLing escondido Dentro da base Que mata todos os drones Entendeu Mas e aí Quando você não tá com ele Você não joga tão bem Como é que é Faltou isso aí Na WCS Da Blizzard Por isso que eu perdi Não levei ele Mas hoje vai ficar difícil Pro pessoal aí Que ele tá comigo Eu ia perguntar Se você tinha levado isso Lá no Rio de Janeiro Ou você não levou Não levei Foi por isso que eu não ganhei Maravilha então Maravilha então Senhoras e senhores Senhor Bruno Russi Aí o vencedor Da última partida Vamos falar com o pessoal Que tá acompanhando a gente Aqui Na nossa plateia Ao vivo Vai Vou deixar o pessoal Com vergonha Qual que é o seu nome Tony Tony O que você tá achando Do campeonato Legal Legal Mas o que especificamente Você gosta mais De VZerge jogar Ou de VZerge jogar Eu gosto De VZerge Gosta de VZerge Show de bola Você joga de quem raça VZerge Ah Muito bem Muito bem Seu nome Danilo Danilo Mas não era Night Shadow Pode ser também Aqui no mundo nerd O nickname é o nome do cara É O que vale É o nickname também Você joga de que raça Otos E você gosta de ver Jogo de Zerge Contra Zerge Ou não Cara Seu Starcraft Tá valendo Show de bola Show de bola Vocês vieram Vocês são de Vinhedo Ou não Cara Eu sou Como é que eu adivinho Que os caras são de Vinhedo É incrível Show de bola Vamos falar com mais gente Valeu Olha o seu nome Gustavo E aí Gustavo Você já vem no campeonato de Starcraft Ou não Primeiro Você joga Starcraft Não tenho nada Vai jogar Vou Você sabe que dá pra você baixar a edição Starter Que você vai jogar de graça Pelo menos com os Terranos Vai jogar bastante Vai aprender a jogar Você tá gostando mais dos EGs Dos Terranos Ou dos Protoss A gente não viu Protoss ainda Mas você gostou dos EGs Ou dos Terranos Dos Zerg Por quê Porque eles são melhores Porque eles estão ganhando Então Ó mas cara Como representante da raça Terranos Eu vou te falar Que não é sempre assim Ah mas Sei lá né cara O Zerg ganha Pra dar minha opinião Show de bola Então Agora a gente vai ver Zerg Até o final do campeonato Não dá nem pra me defender muito Mas olha só O Kulzebe vai jogar contra o Cannon Agora pela Losers Bracket E a gente talvez consiga ver aí Os Terranos com uma vitória Mais interessante pros Terranos E talvez mudar a opinião aqui Será que é possível Você já tá Desceu do muro Já tá com os EGs E não abre mais Ah O Zerg O cara já assumiu Já vestiu a camisa Show de bola Seu nome Luiz Henrique Luiz Henrique já veio No campeonato do StarCraft ou não? Primeiro E aí tá curtindo? Com certeza É muito estranho ver dois malucos Narrando o jogo do StarCraft Como se fosse jogo de futebol? Não Tô acostumado já Você jogava algum outro jogo Competitivo Ou acompanhava? Não Counter Strike O quê? Counter Strike Você chegou a jogar ou não? Com certeza Show de bola E aí cara Quantas raças você curtiu mais? Zerg ou Terran? Zerg É, ninguém Tem gosto Tem gosto de Tem gosto de Zerg? Tá bom Tá meio tendencioso a coisa aqui Tá meio triste o negócio E eu sei que o Playfest aqui O meu amigo Zil Ele tomou o microfone da minha mão Porque ele tem total interesse nisso Ele que é Zerg Então beleza A gente vai começar o jogo em instantes Daqui a pouco vou falar com você Que é Terrano Já volto Já volto Meu amigo Xuminator foi gentil o suficiente Pra trazer pra mim uma Coca-Cola aqui Pra fazer uma boquinha Um amor de pessoa meu amigo Xulian Zil Zil Pra quem tá estranhando a ausência de câmeras nessa transmissão É porque a gente tá apresentando pelado O pessoal que tá no stream vai acreditar O pessoal que tá ao vivo vai validar Aliás, é por isso que a gente tem 1500 pessoas assistindo a gente aqui Aliás, Michele Só pra te corrigir Não, não, não Se escreve J-U-L-I-E-N Mas se lê Julián mesmo Porque é meio francês Assim, então O Pedroca tinha razão O Pedroca tinha razão Não, não é verdade É um très joli lang de parler Já que a gente falou em Julián Vamos lembrar o pessoal De seguir no Twitter J-T-Luca Com dois Cs Com arroba na frente, é claro Que é o meu amigo Xuminator Que tá aqui do lado Sigam também, é claro Arroba PedrocaTV E como não poderia faltar É claro Sigam Arroba Mais SC2 E tome conhecimento Desses grandes eventos Que o Mais C2 Promove aí Sozinho Com seus parceiros E com a galera que tá rolando Vamos que vamos O melhor público do Brasil E o Duff O Duff tá dando rage Com relação ao ursinho O Duff Você usa ursinho também Pra jogar melhor Lança gosma Lança gosma na coca do Pedroca Foi sacanagem Dá uma suada de nariz na lata dele Ai, tá bem que é isso E é isso aí pessoal Pra quem não viu ainda Enquanto a gente não começa o jogo Dá uma passadinha Epa, peraí Eu ia falar mais uma vez Pro pessoal Dá uma passadinha No site Novo do Mais C2 Mas a gente tem nada mais Não, não, não tá pronto não Tá o Playtop aqui Cadê o Cadê o Crowbox agora se preparando Junto com o Tunico Crowbox tá com a conta do Playtop Beleza Vamos que vamos então Estamos prontos Ready? Are you ready? Deixa eu ver Posso dar gol? Posso iniciar o jogo? Posso iniciá-lo? Iniciá-lo, Emos Mandar um abraço A todo mundo que tá com a gente Aqui ao vivo Todo mundo que tá com a gente Aqui no chat Show de bola vocês A todos aqui Vocês são sensacionais E vai começar agora pessoal Ninguém menos que Crowbox vs Tunico Sensacional Diretamente de Ohana Aqui representando A paisagem do Havaí Esse mapa sensacional É um mapa que a gente Acabou de ver Usar contra a Zeg Bem crítico E vamos ver o que vai rolar Olha só Eles desejando sorte De maneira extremamente carinhosa E eles tem Um laço fraternal Exatamente Nada como os jogadores Que se amam Mostrando aí Que o universo StarCraft 2 É um universo Cheio de alegria É um universo zen É um universo cor de rosa Onde os jogadores Cara É uma fraternidade Bonita É bonito É bonito É uma coisa impressionante Quem associa o jogo Com violência E qualquer outro tipo de coisa Tá redondamente enganado A gente vê aí Um homem sem medo De declarar seu carinho Por outro homem Sensacional Vamos ver o que vai rolar Então Olha só O Torrico convidando Aí o Mr. Krovac Pra comer um churrasquinho De bacon Acho que ele gosta de bacon Vamos ver o que vai rolar E olha só Estamos vendo aí Exatamente Então Isso é praticamente Uma atrapada Ele tá desconcentrando O oponente dele Fazendo o oponente dele Pensar em churrasco de bacon É isso aí Ele se ele não tiver comendo nada Vai roncar um pouquinho o estômago E vamos ver o que vai rolar Eles estão fazendo aberturas Bem diferentes Ao contrário do jogo Entre o uptaker E o jogador Tonico A gente tá vendo agora Que o Tonico Tá abrindo com gás Enquanto o Krovac Tá indo sem gás Tá indo sem gás Ele vai direto Uma abertura macro E uma expansão bem rápida Exatamente Então é interessante Também a abertura do Tonico Uma abertura um pouco mais rápida Mas você não acha que o Krovac Pode facilmente identificar isso Que isso provavelmente Vai vir um ataque Relativamente cedo Aqui do Tonico Porque afinal de contas Ele já colocou O fosso de desova dele Enquanto o Krovac Tá ali abrindo A sua expansão natural já Eles ainda não sabem O que que o outro Tá fazendo E obviamente Quando esse suzerano aqui Do Tonico Chegar pertinho Pra dar uma olhadinha Na base Do Do Krovac Ele vai ver que Ele vai tá numa situação Um pouco complicada Digamos assim Mas olha lá Tonico já tá Inclusive com o seu fosso De desova Ficando pronto Exatamente agora Enquanto acabou de começar O fosso de desova Do Krovac Então vamos ver Se isso vai mesmo Fazer alguma diferença Olha lá O ponto de controle Tá Não tá na rampa ainda Eu acho que talvez Não vá fazer Um Tanta diferença assim Porque afinal de contas Até atravessar todo o mapa O Krovac vai conseguir se defender É isso aí Vamos ver então Vários de desova Saindo aqui agora O fosso de desova Tá quase pronto Pro jogador Krovac E Chumi Esse ponto que você levantou Agora é um dos pontos Mais cruciais Que são levados em consideração O Tonico mencionou Que o Hanna É um mapa muito pequeno Então o Krovac Na verdade Tá vendo em cima De um fio de navalha Se ele se adiantar muito Ele vai Vai dar muita margem Ele podia ter se beneficiado mais Da vantagem econômica Que ele tem agora Se ele se atrasar É claro O Tonico vai causar Danos irreversíveis E o Krovac Vai estar em péssimos lençóis Como a gente tá vendo aqui Os igneitos do Krovac Começam a sair agora E aparentemente Vai ser meio que Sem pânico Pro Krovac Defender esse ataque Aqui do Tonico Saindo essa lagarde espinhosa Coisa vai ficar até Meio fácil Só que ele tem que tomar cuidado Tem que ficar dando voltinha Aqui em volta O Tonico vai botando pressão Vai atacando a lagarde espinhosa Os igneitos vão saindo A lagarde espinhosa Cada vez mais pronta aqui E lembrando que A lagarde espinhosa É tipo um canhão de pótons Cada dois ataques Ela destrói uma unidade inimiga Exatamente Então é lá Como a gente preveu O Krovac Que se defendeu Tranquilamente Não é tão tranquilamente assim Mas se defendeu até que bem O Tonico ainda tá com alguns Erguenídeos lá Mas o Krovac Tá tirando mais Mas a gente Se ele voltar agora Pra brigar Tentando aglomerar ali Nossa Belo cerco do Krovac Em volta da galera Do Excelente cerco do Krovac Em volta da galera Do Tonico E beleza Conseguiu realmente se defender Tranquilo ali Não perdeu muitos trabalhadores Perdeu ali Vamos ver Trabalhadores mortos Perdeu quatro trabalhadores Apenas Nesse ataque Só que agora Ele já tem uma expansão Ele já tá produzindo mais tropas Tá com 28 de suprimento Contra 28 também Do Tonico Vamos ver como é que o Tonico Vai reagir Como é isso Vamos que vamos O jogador Krovac Está indo pelo meio do mapa Vai buscar espaço Estamos vendo aqui duas rainhas em posição O Tonico vai fechar a sua rampa Olha que interessante Xumi Olha que atenção aos detalhes Essa pequena coisa Bem a tempo dos Zignitos batendo na porta A rainha se posiciona Com uma verdadeira Mãezona da turma Que tá ali em volta Ela fala Meus filhotinhos Ninguém Fantástica Exatamente Não vai subir ninguém Realmente O posicionamento do Tonico Foi muito muito bacana Agora Vamos ver se o Krovax Vai conseguir O Krovax tentou uma pressão Mas o Tonico ainda Tá com uma boa visão de mapa Por mais que o Krovax Tenha ali A torre zionaga Do lado ofensivo Inclusive Vai ser diferente Ou vai ser um tanto difícil Digamos assim Pra ele manter A torre zionaga Principalmente que agora O Tonico já alcançou ele Em matéria de zangões Vamos ver ali Em matéria de unidades 27 zangões pro Krovax O Tonico já passou ele Com 33 zangões É impressionante O Tonico conseguiu passar Aquele ataque inicial dele Conseguiu bastante Do que ele queria Que foi forçar Em vez do Krovax Poder gastar os seus recursos Em zangões Pra saturar logo A expansão Que tava pronta O Tonico mantém O Krovax travado Atrasando o jogo dele Mantendo ele fazendo Os ignites Em vez de zangões E aí sim Isso permitiu Que ele fizesse agora Como a gente pode ver Uma transição Pra as famosas As famosas Baratitas Você gosta de dançar De mapa Olha lá Vamos apertar V aqui Dá uma olhadinha Na visão do Tonico O Tonico tá com a visão Quase do mapa inteiro Enquanto o Krovax Tá só com a visão De uma unidade ali Tem uma unidade lá perto E o resto super pra baixo Então o Tonico Tá com muito mais jogo Já tá inclusive fazendo Já tá fazendo a sua terceira base O Krovax Só tá tomando conta Do lugar por enquanto Lançou ali Alguns ignites Só que essas baratas Do Tonico Vão ser extremamente complicadas Principalmente com os upgrades Que o Tonico Já tá dando pra elas É bem interessante O Tonico vai espalhando Gosma Pelo meio do mapa O Tonico na terceira base O Krovax Não vai ter muita dificuldade De provocar esse snipe Aqui Os ignites Vão causar bastante dano Ele traz inclusive Uns ignites aqui Pra ver se tá vindo barata Se tá vindo unidades Pra defender E ele foge Com a maioria Das unidades dele Mais uma vez No jogo de Zerg contra Zerg Ou melhor No jogo de qualquer jogo Contra Zerg O que o oponente quer Uma das coisas Que ele mais quer É forçar o Zerg A produzir unidades Pra se defender Ao invés de produzir zangões Que faria que a economia Do jogador Zerg Crescesse Então Então se eu sou o outro Zerg Vão mandar unidades Pra te atacar Forçando você A fazer por exemplo Zegnites Pra se defender Ao invés de simplesmente Poder fazer os zangões E aumentar a sua renda Aumentar a sua coleta De minérios Exatamente Olha lá Como o Tonico Costuma fazer Tonico que já tá Com uma boa quantidade De gás E uma boa quantidade De minério Vai começar a produzir Várias e várias baratas Acabaram de sair Sete baratas Para o Tonico E agora ele lima Toda a galera Do Zerg Aquela rainha De novo Vai de muleta Voltar pra casa Mas ainda viva Enquanto isso Tá vindo uma pressão De barata gigante Mas olha lá Isso vai ser muito complicado Se o Krovox Conseguir fazer Sete multa list Saindo ao mesmo tempo Daquele pináculo dele É exatamente O Krovox ficou se mantendo Com esses zegnitos Apenas mantendo pressão Sobre o seu oponente A gente não viu Aquelas características Aquele monte De lagartas espinhosas Que a gente vê tanto Força o jogador O jogador Tonico A cancelar aqui Uma lagarta espinhosa Era espinhosa Ou era esporos Xiumi? Ois? Tava querendo checar Sério Uma lagarta espinhosa Ou de esporos Ali na base Do Tonico Em cima à direita Mas a gente está vendo Olha só O jogador Krovox Também expandindo E Xiumi Olha só A guerra era Vai começar Vem aí O Batman Exatamente Olha lá A galera gigante De multa list Indo para cima Da galera Do Tonico Tonico ainda não tem Como se defender Precisamente Dessas multa list Esses multa list Vão praticamente Fazer o que quiserem Na base Do Tonico Porque afinal de contas Ele está só com uma rainha Colocou uma lagarta de esporos Mas dependendo da quantidade De multa list Que o Krovox vai usar Não vai ter como defender Olha só Os ignitos estão em posição Eles vão sendo cutucados Aqui pela lagarta espinhosa Pega alguns Olha só Os angôs estavam passando Mas foi deixou De lado Pega uma rainha Desavisada Vai cercar mais uma rainha O jogador Tonico Vai perdendo algumas unidades Cruciais aqui No seu jogo macro O dano material Não é tão grande Mas o principal dano Que ele causou aqui Que o jogador Krovox Conseguiu causar Foi impedir que o Tonico Não injetasse larvas Por algum tempo Apesar de que A gente está vendo Que já tem rainhas Sendo refeitas aqui Uma começou a ser refeita Bem rápido Para o jogador Tonico Exatamente O Tonico agora Tonico se arriscando bastante Inclusive saindo com 4 rainhas Lá para o meio do mapa Para conseguir defender Desses ataques de multa list Praticamente Roubou todo O controle de mapa Que o Tonico tinha Então o Krovox Jogou muito bem Conseguiu fazer com isso Uma pausa Para ele conseguir respirar Krovox que está com 134 em minério Tonico com 134 também Vamos ver agora Exatamente a mesma quantidade De tropas E de suprimentos ali Mas vamos ver Se essas multa list Vão conseguir causar mais dano Porque afinal de contas O Krovox parou de produzir Mutaliskas Enquanto o Tonico Está tentando se defender Com uma galerinha De 4 infestadores Olha só Vai descendo Vai descendo pelo mapa Tem várias rainhas Para se defender Para se ajudar Com transfusões Para manter Baratinhas vivas E volta para a base Tonico Porque está havendo Com um ataque gigante Com um ataque gigante Com um ataque gigante Ele vem com todo mundo Está em um grupo só Aparentemente Exatamente Não só Vamos dar uma olhadinha Ali na parte De suprimentos De rendimento Na verdade Krovox com 52 coletores Tonico com 68 coletores Pegando ali 400 a mais Por minuto Pegando mais gás Inclusive Ou seja O Krovox está em uma situação Muito complicada Olha só O Chume Um ataque na terceira base Um estrago gigante Vai rolar Essa base Vai cair A coisa está tensa A terceira base O jogador vai sair Vai cair Os zangões estão passando Tentando participar Da brincadeira Mas não Crescimento O Fúngico Prende no lugar Veste em volta O jogador Tonico Vem chegando Com mais e mais Infestadores Uma jogada Definitiva linda Pau O Crescimento Fúngico Mais um Crescimento Fúngico Lindo O Tonico Pegou dois No meio Da galera de barata E elimina totalmente Por mais Que o Krovox Tenha derrubado Essa segunda base Aqui A base de expansão natural Do Tonico Olha lá Agora o Tonico Ainda tem uma bela Galera de barata Tem uma arranca De infestador Vindo atrás Mais quatro rainhas Para se proteger De Mutalisca Então agora Quem está na defensiva Totalmente É o Krovox Tentando fugir E o Monte de barata Cercando eles ali No meio Pau Mais um Crescimento Fúngico No meio da galera de barata Mais outra inclusive E olha lá O Monte de barata Extremamente enfraquecida Tomando um pau Fenomenal Da galera Das forças de ataque Do Tonico E ainda as rainhas Tipo Andando de muleta Mas ainda andando Indo para o meio do mapa E começando mais uma treta Olha lá Galera gigante Eterrando infestado agora Vai massacrar tudo Que o Krovox tem E a coisa ficou meio crítica agora Tem vários Vários adversadores Tem energia aqui O jogador O Krovox tem um só Com a energia suficiente Para dar Um crescimento Fúngico Ainda não Ainda não Está em 60 e poucos Vem as rainhas prontinhas Para dar A transfusão E olha só a pressão Que está rolando Aqui na base Do Krovox Que está com 90 sublimentes Contra 160 do Tonico É GG Em qualquer momento E GG Exatamente não teve O Krovox Ele se matou Naquele ataque gigante Que ele fez Ele conseguiu derrubar A expansão natural Então Tonico sabia Que se ele deixasse O Krovox quieto Ele estava morto Daqui a um tempinho Porque ele ia perder muito Na parte de coleta De recursos Então o que ele fez Fez um contra-ataque A ninja Fez um contra-ataque Exatamente na janela Certa de tempo E obviamente Como foi tão perfeitinho Essa janela de tempo Tinha muito mais forças Conseguiu produzir muito mais E eliminou o Tonico No meio do caminho O Krovox No meio do caminho Aquele ataque do Krovox Foi muito crucial O Tonico conseguiu Muita, muito, muito Muita vantagem Usando o crescimento fúngico Foi ganhando Uma concavidade maior Aos poucos Enquanto ele amolecia Todas as unidades Do seu oponente Juntinhas Então foi bem interessante E achei impressionante Como foi pouco efetiva O uso das lutarísticas Para o jogador Krovox Exatamente E não só A gente tem que ver também Que esse tipo de ZVZ Principalmente quando você está pegando Dois jogadores Extremamente competentes Um erro Uma coisinha de nada Pode te custar O jogo inteiro Foi extremamente light O que aconteceu Mas Foi exatamente naquele ataque Onde o Krovox achou Que estava passando em cima Do Tonico Detonou E exatamente naquela janela Onde o Turico Virou o jogo E virou bonito Manda um abraço Para o Rafa Loco Que está sempre acompanhando a gente O Rafa Loco Ele nunca nem sabia Ele quer curtir O StarCraft 2 com a gente O cara nem Nem estava ligado A gente estava no evento Mas está ali A figura está presente Com a gente Vai chegar junto Sempre com a gente Mr. Rafa Loco Um abraço para você Aí cara Sempre acompanha a gente Vamos abrir o chat Enquanto isso A gente vai acompanhar Deixa eu voltar para o chat A gente vai acompanhar Vai se preparar aí o pessoal Para fazer o próximo jogo E vamos que vamos Manda mais um abraço Para o Duffy também Que está diretamente Do Espírito Santo Dando um apoio para a gente Aí mantendo o chat em ordem Não deixando ninguém Aprontar nenhuma Não que o pessoal Seja encrenqueiro A galerinha É mais que comportada Então vamos que vamos E o negócio que é engraçado Você reparar Esse monte de zague Fala que Terrano é o PE Protoss é o PE Zague é o PE Mas meu Acabei de ler no chat Que realmente O Tunico é o PE O Tunico enquanto ser humano Ele é o PE O Tunico é um ser humano O PE Aliás eu queria levantar A seguinte polêmica O Tunico é um ser humano É verdade É verdade cara A gente tem que prestar Bastante atenção Porque a velocidade Que o cara mexe o braço Enquanto está jogando Aquilo não tenho certeza Porque daqui a pouco Vai chegar dois caras De terno preto E óculos escuros na cara Levar o Tunico embora Virar pra galera Acender a luzinha vermelha Tá ligado? Ninguém mais vai lembrar Que o Tunico existiu Vamos ver então Vamos ver Cadê o chat? Olha só A gente está no jogo Prontinhos pra começar Já já O jogo entre Tunico e Crowbacks E vamos que vamos Tunico é um pináculo Pô Tunico é um pináculo É foda Mas faz sentido Não É verdade Eu concordo É verdade Ele é alto Ele é magro É que ele é um mutano Eu não acredito Mas um pináculo É muito mais capaz Vamos que vamos Vamos que vamos Tá começando aqui Queria mandar um abraço Ali pro grande Luborg Que está acompanhando a gente E o Crowbacks Fez o drone O Crowbacks Fez o drone Vamos ver então E é isso aí Vamos que vamos Pra quem não sabe A história do Putz Fez o drone Foi protagonizada Pelo nosso já entrevistado Bruno Russe Que a gente estava Intervistando aqui Foi num jogo De 4 contra 4 Que foi combinado De fazer O que a gente chama De 6 pull E dito e feito Mr. Bruno Russe Mandou o famoso Putz Fez o drone Já fez muito 6 pull Deixa eu ver Ah cara Eu fiz isso Mais ou menos 3 vezes Jogando na internet Na liga Ontem Nenhuma delas Deu certo Tá ligado Então eu acabei Falando Não Melhor não Mas 3 vezes na vida Ou 3 vezes Tipo Ontem Não 3 vezes na vida Cara Eu gosto de jogar Um jogo mais Sujo Assim Tipo Enterrar Tato bomba Na linha de minério Do cara Esperar ele Expandir Esse tipo de coisa Show de bola Show de bola E olha só O jogador Crovax fazendo Aqui a sua Seu foz de desova Estamos vendo Também olha só O Tunico Mais uma vez Olha Tá rolando o contrário Nesse jogo aqui Na verdade A gente tá vendo O Tunico Indo pra um jogo Sem gás Sem gás O Crovax Tá indo Com jogo de gás Direto Ele que tá Já tá coletando Uma taxa Bastante bacana De gás Aqui Ele vai ter Bastante gás Sobrando Muito possivelmente Ele vai adotar Uma linha de jogo Fazado em baratas Vai fazer um jogo Bem tecnológico Vamos ver Exatamente A gente não sabe Exatamente O que tá acontecendo Mas vamos dar uma olhadinha O que o Crovax Tá fazendo Porque afinal de contas Olha lá O Tunico Já expandindo Rapidinho Agora Fazendo a sua expansão Natural E o Crovax Abrindo ali Terminando Seu fosso de desova Exatamente bem Antes do Tunico Começar o dele Tunico tá pegando Gás só agora E olha lá Aceleração metabólica Saindo Zangão saindo Já saindo Dois ignílios Pra tentar massacrar A galera do Tunico Vamos ver se o Tunico Vai conseguir se defender Tunico tá muito atrasado Com o fosso de desova É dele Exatamente Vamos ver o que vai rolar Tem seis ignílios Saindo A aceleração metabólica Já tá saindo Pro jogador Crovax Bem interessante Esse jogo A gente já tirou Os zangões dele Então ele não Vai adotar Nenhuma postura Mais tecnológica Ele só queria saber O que significa Ele vai botar pressão E vamos ver Vamos ver Vem aí a pressão O zangador Tunico Tá com a sua Seu fosso de desova Saindo Jume Tá muito atrasado O fosso de desova Com o Tunico Exatamente Muito muito atrasado O fosso de desova Com o Tunico Tá na metade ainda Do caminho E já tá vindo O zangínio Na direção da base dele Eu acho que dessa vez Vai ser um pouquinho Mais complicado De ele conseguir se defender Porque afinal de contas Ele tá começando também A aceleração Metabólica Já tá quase pronta Pra galera Do Crovax Então o Crovax É capaz De dar uma xizadinha Aí lá E tem um 10 pul Que ele acabou de puxar Em cima do Tunico E olha lá Na base do Crovax Já tá Dentro da base do Tunico Já tá mastigando Uma galera Fosso de desova Ficou pronta A aceleração metabólica Pronta também Mas olha lá Desceu já na expansão natural Mastigando tudo Que tá conseguindo ali Tentando detonar Até os ovinhos De zangínio Que podem sair A aceleração metabólica Já ficou pronta E agora O Tunico Tá com uma situação Complexa Porque olha lá Belo seco Que o Crovax Fez em cima dele Tá tirando mais E mais gente Se a gente for considerar Aqui em matéria De coletores 16 coletores Pro Tunico 11 coletores Apenas pro Covax Mas vamos ver Se isso não é suficiente Pro Crovax Produzir um enorme Conjunto de zangínios E olha lá Chegando mais 4 zangínios ainda Vamos lá Tá complicada A situação pro Tunico A coisa tá muito tensa Pro Crovax Porque afinal de contas Se ele tentar atacar Com essa galerinha Tentou desviar Conseguiu passar Com dois Egnidios Conseguiu passar Com uma galera Agora E vai lá Tentar massacrar Zangão Zangãozinho Começa a ser atacado Mas foi eliminado E olha lá Mais e mais Egnidios Entrando direto Pra dentro da base O Crovax Tá meio desesperado E isso pode custar O jogo pra ele Acho que o Tunico Consegue segurar A rainha Se não pega aqui embaixo O chuminho Bela pescada Aqui no jogador Crovax Ele vai conseguir Uma vantagem Bem interessante O Tunico Não começou a refazer A rainha Foi muito bacana Levou as duas rainhas Obrigado pela dica Fez o sinal do dois Dei pra mim Show de bola As duas rainhas Foram pro saco Um jogador Crovax Com cinco trabalhadores mortos E muitas unidades De guerra Exatamente E não só O Crovax Já tá tirando Inclusive Como o Crovax Conseguiu produzir De uma base só Ele tá ali ainda Com onze coletores Não dez coletores Agora Porque ele acabou De mandar fazer Um ninho de trato bomba E dezoito coletores Do Tunico Não tá fazendo Muita diferença A aceleração metabólica Pros dois agora Só que o Tunico Tá um pouquinho mais Melhor em matéria De tropas Onze zegnidis Pro Crovax Desculpa Doze zegnidis Pro Crovax Dez zegnidis Pro Tunico Agora Então vamos ver Como é que vai ficar Essa onda de ataque Aqui Na base do Tunico Porque afinal de contas Tunico tá tentando Reproduzir suas rainhas Mas não tá simples De segurar O exército assassino Que o Crovax Tá usando contra ele É o Tunico Já tomou vantagem Do lado econômico A gente tá vendo Que já tem catasbolla Sendo pro lado do Crovax E olha só O Tunico já viu O Tunico já tem noção São vários E a coisa ficou Meio tensa agora O Tunico vai ter que se mexer Pra não perder Esse jogo aqui Vamos ver Olha só O Crovax muito ofensivo Totalmente ofensivo O jogador Crovax E a coisa vai ser tensa A coisa vai ser tensa A Xiume são seis Vignitos Saindo na base Do jogador Tunico Tem rainha sendo refeita Uma na base principal E uma na expansão A expansão vai estar atrasada Vignitos vem no pecado A gente vai se destrói A lagarta espinhosa E agora a situação A situação tá bem interessante Pro Crovax Exatamente O Crovax tá com um pouquinho Melhor na situação Mas mesmo assim Não é nada Não é nada Em matéria de minérios O Tunico tá muito melhor Em matéria de recursos Do que o Crovax O Tunico foi expandido O Crovax precisa matar O Tunico agora Ou ele não vai aguentar Mais três minutos Desse jogo E vem agora O jogador Crovax se prepara Pra o que talvez seja O ataque final Desse jogo aqui Ele que tem apenas São dez trabalhadores A conta exata Pra continuar Fazendo um O Unique de trás do outro Ele que parou De fazer trabalhadores E olha só Vai botando a pressão No seu oponente Significa em construção Chega em uma tela Chega na ousada A rainha tá em construção Estourando a rainha Não é o mais eficiente Hein Chumir Não é exatamente Ele não podia ter estourado Aquele Tatu Bomba da rainha Não microu o Tatu Bomba E olha lá Agora nem o Tatu Bomba Saindo pro Tunico Esse jogo já tá perdido Pro Crovax Ele tinha aquela chance Aquela janela de tempo E olha lá Crovax dá GG E o Tunico Leva essa partida GG GG 2 a 0 Não Foi um bom ataque A gente tem que admitir Que foi interessante Ver uma jogada bem diferente Tentou um da Expo Quase funcionou duas vezes Muito próximo É que faltou aquela Micradinha de leve Pra dar Uma vantagenzinha a mais E o Tunico Conseguiu se defender Muito, muito bom Porque afinal de contas Como a galera disse No chat ali Do Pedroca TV É o Tunico É um pináculo, cara É isso aí E olha só Vamos ver A Micaela Ele tá pedindo Pra gente Pra gente Pra gente Narrar Protoss Da Loser Tô acompanhando Aqui Do nosso lado Tá o jogador Cannon Contra o jogador Cull ZB Cull ZB Representando o time Korean Style E a raça Terrana E a gente tá vendo Aqui do lado Esquerdo Que tá o grande Eduardo O grande Cannon Representando o Kid Team Olha só Bruno 558874 Diz que se o Tunico Tivesse um ursinho Ele seria automaticamente Coreano Eu acho justo Eu vou dar um abraço Pra Jundiaí Que vem acompanhando A gente aqui A cidade natal Aí do Tunico Um abraço A todos Que nos acompanham De lá E vamos que vamos Olha o Blastoise Mano falando Que ele quer o Chuu Cara Quer o Chuu O Chuu O Chuu Dá na mesma É o Chuu Minator É o Chuu Minator É o Chuu Minator É o Chuu Minator Ou é o Chuu Blau Me recuso a falar O outro Chuu Olha só O vencedor Entre Tonho E o Teiga Como a gente pode ver Aqui na nossa tabelinha Aqui na nossa bracket Ele vai Vai ser Vai ser o cara Que vai jogar Contra o Crovax Pela Luzer's Bracket Por uma chance De retomar Seu posicionamento No torneio Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu quero saber Olha só O meu amigo Playtop O grande admin Da parte técnica O desenvolvedor Do MySC2 Mandou aqui A nossa vinhetinha Eu não posso deixar De passá-la pra você Calma aí Calma aí Trompando aqui A abertura do MySC2 Pra quem não conhecia Vai conhecer agora Vamos que vamos Pessoal A equipe que está organizando O torneio Show de bola E uma parceria Com a Famics Com o MySC2 Organizando o torneio De StarCraft 2 Aqui pra vocês A presença Dos grandes jogadores Da América Latina Sensacional A São Paulo StarCraft 2 League Vamos que vamos Pessoal Vamos que vamos Eu quero ver o chat E pra quem está com a gente Não se esqueça De seguir a gente No Twitter Pessoal que está com a gente Aí segue PedroHTV Segue MaisC2 Segue JTLuca J de Julián Que é o nome do Chiume E Teluca Que é o sobrenome Sensacional Um salve então Pra Laranjal Paulista Acompanhando a gente Aí Eu queria mandar um abraço Pro Badão Também que está Acompanhando a gente Mais uma vez Perguntando onde Que estão as Pedroquetes Estão de folga Hoje Badão Domingo Queria convocar Todo mundo A mandar Um retweet Quem usa o Twitter Queria mandar Um tweet Com o endereço Da nossa transmissão Aquela Aquela nossa Famosa transmissão Deixa eu achar aqui Olha só Esse endereço Esse endereço bacana Queria que a galera Compartilhasse Vamos que vamos Vamos que vamos Isso aí pessoal Já já tem mais StarCraft 2 Pra vocês StarCraft 2 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já tá na conta dele aqui, eu vou jogar na conta dele. Eu não tenho conta. Em português... Eu não sei. Eu não sei. Ele não entra. Ele perde com o pacote. É zoado. Tem que jogar com o nome dele. Tem que jogar com o próprio nome, senão... Tchau. 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 é uma chave de eliminação normal, em que quem perde, na verdade, sai dessa chave. Mas, como o sistema do campeonato é de eliminação dupla, quando uma pessoa perde um jogo, ela cai para a chave inferior, que a gente chama de loser's bracket, que é a chave inferior. Então, ela tem a chance de, se ela for ganhando e não perder mais, ela voltar e participar da finalíssima do campeonato. Então, resumidamente, é um campeonato de eliminação dupla, não é um campeonato de eliminação única, né? Ou seja, você tem que perder duas vezes para estar fora do campeonato. E isso é interessante, principalmente para a gente dar chance para um jogador que tem uma consistência de jogo, que por algum motivo vacilou em um ou dois jogos, acabou perdendo uma partida, uma série de partidas, mas ele tem qualidade que pode colocar ele de novo numa situação competitiva e tem chance, sim, de ganhar o torneio, pessoal. É isso aí. Enquanto isso, a gente vai aguardando aí. A gente está prestes a acompanhar, como a gente está vendo, o penúltimo jogo da chave vencedora, da Winners bracket, da chave superior, que vai ser entre o Mata e o One Will, como a gente está vendo aqui em cima. A gente já viu que o Kronux foi derrotado pelo Tunico, que subiu para a finalíssima da Winners. E a gente vai ver agora o outro finalista da Winners. Então, para ficar claro, na finalíssima do campeonato, a gente vai ter, claro, duas pessoas. Uma pessoa que vem da Winners, uma pessoa que vem da Lousas, que vem daqui de baixo. Além disso, a gente vai ter o pessoal que ainda está jogando na chave vencedora, se classificando. Então, o vencedor entre o Mata e o Will vai enfrentar o Tunico, e esses dois vão competir por uma vaga na final do campeonato. Daqui de baixo, a gente está vendo uma galera que já está se enfrentando e buscando disputar uma vaga aqui para subir de volta para a finalíssima. Só uma atualização aí, o Kulzeb conseguiu uma vitória sobre o Kano, então ele avança na chave inferior, na Lousers Bracket. Dessa disputa aqui, entre Mata e o Will, a gente vai ter uma pessoa se qualificando para jogar com o Kulzeb na próxima fase da Lousers Bracket. Então, a gente vai vendo justamente que conforme o campeonato vai avançando, as pessoas que vão sendo eliminadas, elas caem para a Lousers Bracket. Se um cara perde o jogo aqui, como aconteceu com o Kano, ele é eliminado do campeonato automaticamente. Vamos abrir o chat aqui, mas antes eu só quero salvar os IPs que a gente está vendo aqui para não ficar bagunçado. Mandar um abraço para o Dark Rico que está assistindo a gente aí, o Kano também está mandando um abraço para o Ximinator, Ximin. Um abraço para o Dark Rico aí. E aí, olha só, em paralelo vai rolar também a disputa entre Uptaker e Toy, e aí, olha só, a gente está vendo aqui então, com zero e contra Protoss. E aí, olha só, em breve vai começar o jogo, hein galera, em breve vai começar o jogo. Vamos divulgando o nosso evento no Twitter, vamos que vamos, vamos que vamos. E a contagem regressiva já começou, hein pessoal. Calma, Ximin, não cai não. Eu estava com problemas com a minha cadeira. Já convenceu a danada a se comportar? Fica quieta, safada. Danada. Ximin, começou, cara. Estamos aqui no mapa Reino das Nuvens. E em cima à direita está ninguém menos que Blast The Fall, que como alguns sabem é o codinome do jogador Unreal. Em cima à direita está de vermelho, ele que é Zerg. Exatamente. Baixo à esquerda, um outro Zerg, o Mr. Mata, o grande Matheus, o Dutra e Silva. Então, mais uma partidinha Zerg contra Zerg aí. Você acha que vai ter alguma coisa diferente? Porque disse a lenda, disse a lenda que a gente estava aqui tendo alguns problemas técnicos de um ouvir o outro, etc. Você acha que vai acabar rolando algum problema? Algum problema não, desculpa. Você vai, acho que vai acabar rolando mais ou menos a mesma coisa, algum tease assim que nem a gente viu no jogo do Corvox contra o Tonico? Eu acho pouco provável. O Mata é um jogador que tem uma resistência a fazer esse tipo de jogada. O próprio Unreal, por aquela frase, porque acabou ficando célebre dele, putz, fiz o drone, né? O cara é tão habituado a jogar macro que mesmo quando ele está conscientemente decidido a fazer o tease, ele, pela força do hábito, não faz, né? Pela força do hábito, ele faz o danado do Zangão e não se deixa fazer o seis pul, né? Que é o famoso fosso de desova com seis suprimentos. Mas, Chumim, olha só, já está começando a diferenciar um pouco o jogo dos dois. O jogador Unreal colocou ali um respirator de posição e a gente está vendo o fosso de desova sendo feito pelo Mata. Exatamente. Já está pegando ali o gás, inclusive, e, obviamente, o Mata já está tirando o fosso de desova dele, assim, como está fazendo também o Blatterfall. E vamos ver o que eles vão fazer agora nesse sentido de ataque, no caso, o que vai acontecer daqui a pouquinho. É interessante dar uma olhada na parte do tempo dos dois, né? A gente está vendo aqui o Mata colocando o seu estator em posição, o estator do Unreal já está pronto. E a gente está vendo aqui que o fosso de desova está rolando já. Vamos ver, vamos ver. Vai conseguir fazer as suas unidades de defesa assim que precisa. E o tempo do fosso de desova dos dois é muito acelerante. Exatamente. O tempo do fosso de desova é extremamente parecido. Eles estão com uma ordem de construção muito, muito próxima aos dois jogadores EGs. Então, é bem capaz da gente ver aí um jogo extremamente balanceado, onde vai acontecer a mesma coisa que a gente já assistiu antes também, que é aquela janela de tempo, principalmente janela de contra-ataque e a quantidade de upgrades que você tem vai fazer toda a diferença no resto da partida. Vamos que vamos, então. Olha só, os Zangões estão passeando pelo mapa, os Zeguinitos agora para o Mata vão explorar. E esse Zangão safadinho aqui, ele tem uma missão, hein, Tim? Ele vai expandir, ele vai se transformar em uma bolha gigante com um escorpião girando dentro. Exatamente. Então, ele já está lá fazendo a expansão dele, o Mata. Enquanto isso, o Blaster Fall está ali vindo com uma galerinha de Zeguinitos só para dar uma passeada no mapa. O Mata voltando ali com seus dois primeiros Zeguinitos. Também está expandido ali o Fall. Então, vamos ver. A ordem de construção está muito, muito parecida, Pedro. Eu não acredito que a gente vai ver alguma ação realmente que vale a pena assistir assim, fora a Dança da Morte, tão cedo. E é isso aí. Venha dos Zeguinitos. E o jogador Unreal começa a atacar a incubadora do jogador Mata. A pressão está sendo feita. Mata não tem tantos Zeguinitos. Tem uma pressão bem forte aqui. Vai se forçando a fazer vários Zeguinitos para se defender o Mata. E pode ser que ele tenha que cancelar essa incubadora, que pode ser crítico, pode ser crucial, Shumi. Isso aqui é uma bela jogada do Unreal. Um time muito bom. O jogador Mata aqui tem uma tendência, claro, a ser muito macro também. Mas com a presença da Rainha, que agora tem um ataque à distância fortíssimo. Esse ataque do Unreal foi meio que paralisado. Exatamente. Mas como a gente pode ver lá, a aceleração metabólica já ficou pronta para a galera do Fall. E agora ele está chegando muito próximo ali. O Mata vai terminar ali. A incubadora fica pronta e realmente não tem ainda tropas suficientes. Mesmo que tenha uma lista de Zeguinitos chegando para a base do Mata. O Mata ainda vai conseguir se defender. Ele está tentando, vai tentar colocar uma lagarta espinhosa. Mas eu não acho. Na verdade, ele precisa colocar essa lagarta espinhosa. Olha lá. Lagarta espinhosa chegando. Um monte de Zeguinitos. Tentaram cercar as rainhas, tentando se defender ali. Mas um ataque selvagem da galera do Fall. Tentando evitar ali. Já massacrou o mal de Zeguinitos. Ainda tem muita gente. É capaz de cair umas rainhas. A lagarta espinhosa não conseguiu enterrar ainda. Pela mulher. Pau! Pega uma rainha. A lagarta espinhosa tentando enterrar só agora. Acaba detonando Zeguinitos. Mas mesmo assim, pegou uma rainha. Pescou. Vamos ver em matéria. De unidades perdidas. Três trabalhadores mortos. 16 unidades mortas para o Mata. Mas por enquanto ainda está bem balanceado, hein? Cara, está bem balanceado. Alguns comentários interessantes. O Unreal está minerando um pouco mais. Está extraindo gás. Que é uma coisa que o Mata não está fazendo. E o Unreal já tem o Ninho Estatomoma pronto. Ele está com uma vantagem econômica significativa. E está se preparando para se defender contra o contra-ataque realmente. A onda contrária que vai vir do Mata logo mais. Vem o Zeguinitos do Mata. Vai se dar de frente com a defesa do jogador no Unreal. Pau! Pegou muito bem ali. Até os próprios Zeguinitos deram uma mastigada na própria rainha ali. Para uma clicada errada da galera do Fall. Mas foi só um suso assim. Pegou bacana. Primeiro o Tato Bomba pegou em cheio. Detornou uma bela galerinha. Forçou toda aquela tropa gigante do Zeguinitos do Mata a voltar. Só que agora o Mata também tem os próprios Tato Bomba ali. Vai tentar dar uma voltinha. Não só checando se estava com a outra base ainda. Vai entrar um monte de gente agora. A galera do Mata cerca a Lagada Espinhoça. Vai detonar a Lagada Espinhoça. Mesmo que tenha duas rainhas protegendo a Rampa. Olha lá. Passando os Tato Bombas ali. Tentando desviar. Conseguiu novamente afugentar a galera do Mata. Mas olha lá. Agora é a vez do Mata. A Xublau. Pau no meio da linha do Minério. Nossa! Levou a galera agora. Xublau Master pegou em cheio na galeria. Agora também não tem Xublau. E meu Xublauzinho pegando para lá e para cá. Muito bacana ali. Esse jogo dança da morte mesmo. Eliminou um monte de zangão a galera do Mata. Mas mesmo assim vamos ver se eles conseguem forçar a entrada na Rampa. Só tem uma rainha agora. Tem mais dois Xublauzinhos sendo feitos. Tá. Pensa um jogo, Pedroca. É. Mas a vantagem ainda é do Unreal. Ele tem muito mais coletores. Tem quase o dobro de coletores que seu oponente. O Mata conseguiu matar coletores dele. Mas o Unreal matou mais unidades. E ele não trabalhou os mortos. É comparável. Agora sim. O Mata quer subir. Ele vai estourar. Alguns dos bombas se matam para limpar o seu oponente. E olha só. Vem a rainha. O Unreal está fugindo. Está meio crítico o negócio. O Mata quer cercar. Transfusão linda. Salva a rainha. Que vem com toda a cara e a coragem. Vai feitar nos zanguinhos. O jogador Mata. E está bem interessante esse jogo. Continua com a vantagem máxima. O jogador é o Unreal. E os dois não fazem mais trabalhadores. Só fazem zanguinhos. Está lindo esse jogo, Shumir. Lindo jogo. É excelente transmução. Naquela rainha. Muito, muito bacana mesmo. Travou a rampa. Ela lindamente o Fall. Não deixou o Mata entrar. Só que olha lá. O Mata está na vantagem. Ele já está com uma base. Onde ele, pelo menos, por mais que seja muito pouco. Ele está minerando, Pedroca. E enquanto isso, o Fall não está. Essa base aqui, essa expansão natural, só está servindo para gerar larvas. Porque, afinal de contas, não está pegando nada. Olha lá. Tentando cinco chublózinhos. Correndo atrás de uma galera gigante de zanguinhos. Não vai dar para o Mata entrar agora. Vai tentar se caer. Uou. Desvia da galera. Chebou. Derruba o dois. E acaba de matar mais um. Está muito bacana. Micro violento dos dois jogadores brigando ali para lá e para cá. E a pressão é muito grande. O jogador no wheel está começando a ser acompanhado pelo seu oponente. Em termos de macro, não está rolando. Dentro da base do seu oponente, olha só. Conseguiu botar uma pressão com os zanguinhos. Fez o Rambai aqui. Olha só que interessante. O zanguinhos do jogador Mata vai botar pressão aqui. Vai fazer o contra-ataque. O jogador no wheel está preparando uma surpresa. Aqui a gente está vendo que tem mais zanguinhos vindo pela porta aqui. E olha só que interessante. Olha só. O Mata pega no ato. Aqui está com o povo a ser transformados. E vem agora e estoura na cara e mica alguns zanguinhos. Mas tem muito, muito zanguinhos do Mata ali. Pronto para defender a sua própria base. Enquanto isso, mais um zanguinhos... Leva uma galera de zanguinhos do Mata. Você me empresta o chublau, né, cara? Claro, opa. Fica triste, cara. A gente rouba os belos campos de força do Gruntara toda hora, né? Sensacional, cara. Belos campos de força. Não tem protoss, cara. Meu amigo, o Xuminator, que jogaço, hein? Olha só. Não, jogaço. E a gente lá em cima. Está acontecendo ação em tudo quanto é lugar do Mata. Do Mapa. A galera do Fall está entrando na base do Mata, mas o Mata vai conseguir defender. Lá em cima nós temos uma renca de zanguinhos do Mata correndo até chublau. O Fall pega mais um tatuzinho bomba em cheio no meio da galera do Mata. O Mata vai ter que sair dali agora, porque afinal de contas o Fall pegou muito bem a galera dele. Está uma dança da morte violenta. Vamos ver em matéria de unidades como é que esses caras estão. 28 coletores para o Fall, 21 coletores para o Mata e 5 tatu bombas para o Fall ainda. 21 zanguinhos contra 13 só. Então a galera do Fall está um pouquinho melhor, está um pouquinho mais firme ali no ataque. Mas ainda tem muita, muita gente. Está completamente fora de posição a galera do Fall. O Mata vai ter que... Não vai precisar fazer muito mais coisa não para tentar defender esse ataque. A não ser que chegue mesmo essa galerinha de 5 tatu bombas vindo devagar e sempre lá. Vem de lá ao longe para tentar pegar um tatuzinho bomba só saindo. Pau! Estourou! Ah, estourou 2 tatu bomba com tatu bomba só. Muito bela pegada do mapa aí, forçando o Best of Fall a gastar uma quantidade enorme de tatu bomba. Pau! Pega todo mundo com 2, ele consegue eliminar todo o resto. E agora essa galera do Fall não é mais ameaça para o Mata. O Mata vai para cima tentar o contra-ataque. E olha só que interessante, hein? Estou dando uma olhada aqui. Olha que interessante aqui na base do jogador, o Will. Tem uma evolução tecnológica, a gente está vendo antes que acabou que você fez. Tem tatu bomba saindo aqui pela base, enquanto o Mata tenta fazer um ataque. E a vantagem é muito grande, ele tem mais coletores. Ele tem 10 coletores a mais, tem quase 30% a mais que o seu oponente. E nesse meio tempo, entre migrar os equilíbrios e o status bomba, o cara conseguiu arranjar o tempo para fazer mais zangões. Exatamente, eles precisam de qualquer jeito dronar pra caramba, porque afinal de contas o Fall está com 31 zangões. E o Mata só está com 24 zangões. Ou seja, está numa vantagem bacana de 11 zangões agora, 35 contra 24. Então, se o Mata não simplesmente parar de fazer tropa e conseguir fazer alguma coisa contra essa renta gigante de zanginho do Fall, o Fall vai acabar por ter muito, muito mais unidade. O Fall já podia, inclusive, começar os upgrades dele agora, se ele quisesse. Espera só, os zanginhos vêm aqui por baixo, eles vêm atacar ou não. Faz a minha volta, o jogador Will decidindo se vai pra cima ou não. Traz o amor, o zanginhos pra tentar fazer um reconhecimento, se tem status bomba esperando ou não. Mas vem com tudo o Mata e agora, vamos ver. O momento que está rolando, uma mudança tecnológica. O jogador Mata fazendo uma toquinha de baratas e o jogador Will... Exatamente, essa toquinha de baratas vai quebrar um galho violento ali pra galera. E não só a gente pode reparar que o Mata está muito bem posicionado com as rainhas dele, com o status bomba e também com a galera do Zegnilio. Porque o Fall está pressionando, está pressionando bem ainda. Só que olha lá, olha a diferença de coletores, 48 coletores pro Fall, 32 coletores pro Mata já começando aí. A ser gritante a diferença, porque afinal de contas, nós temos uma bela diferença de quantidade de gente minerando nas bases e obviamente de rendimento, como vocês podem estar assistindo. E por isso, o Fall está com muito mais grana pra produzir mais tropas. Olha só, o jogador Fall está botando pressão, o jogador Mata é forçado a botar pra casa. Tem um monte de unidades sendo feitas, tenta os bombas prontos. E olha só, que interessante a galera, a terceira base sendo feita aqui na moita. Enquanto a pressão rola no meio do mapa, status bomba sendo transformados pro Mata. Com esse gol saia, esse status bomba vai ser muita pressão. E olha só, a China chegaram, as lutaliscas! E adeus pra toda essa galera, pelo amor de Deus. Agora ele tem que sair, o Mata tem que sair, foi pego completamente de surpresa. Com essa galera de Mutalisca, só que o Mata tem as baratas. Essas baratas são muito boas contra os Ignidius, só que olha a quantidade absurda de Ignidius que o Fall consegue produzir com a grana que ele está pegando. Com aqueles coletores a mais, 17 coletores a mais, está fazendo um tremendo de um estrago. Essa galerinha aqui de Mutalisca, transfusão na rainha, consegue salvar uma rainha. Mas será que vai acontecer transfusão na rainha? A gente flá ao pé com uma rainha, um monte de Ignidius chega a matar as duas. Todas as rainhas vão pra casa do Chapéu. Enquanto isso, um monte de Mutalisca agora começa a massacrar a galera de baratas. E não há nada que o Mata consiga fazer. Nesse momento a coisa está muito triste para o Mata e não tem defesa antiaérea. O Unreal vai continuar mandando pressão, sua troca de baratas vai cair. É coisa que está muito tensa. Está fazendo com a direção de incubadora na expansão virar um antro. Então nada de rainha saindo dessa expansão. Exatamente. O Mata está mandando fazer uma incubadora na base principal, fazendo a famosa macro-incubadora. E uma rainha só sendo refeita. Isso não está difícil aqui, viu? Exatamente. Serviu de isca simplesmente aquela rainha. Pior agora, essa galera de Mutalisca está muito bem para matar. A galera de baratas realmente mata. Dá GG porque não tem mais o que ele consiga fazer contra essa pressão violenta de Mutalisca. GG! Muito bom o jogo. Muito bom o jogo. O empurra, empurra, violenta. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Exatamente. Empurra, empurra, violento. Não só. Foi aquele negócio de janela da equipe. O Fall foi muito bem quando ele simplesmente parou e falou a cada uma investida que ele segurava, em vez de fazer um zangídeo, ele fazia um zangão, cara. Mais uma, ele fazia outro zangão. Foi de um em um. Foi devagar e sempre. E quando vai ver, está lá a diferença de 17 zangões que aconteceu. No final, deu o jogo exatamente para o Fall. Porque afinal de contas, tinha uma economia muito melhor. Tinha muito mais condições de conseguir sempre repopular o seu exército. Muito legal. Então a gente vai aguardando os jogadores escolherem o segundo mapa da disputa. Então o pessoal falando com a gente aqui. Vamos voltar para o chat. Vamos voltar para o chat. Olha só. Mr. Matauz perguntando aqui. Meio meio troll. Eu chego atrasado e o Mata está apanhando. Acho que temos um fã aqui do Mata aí na plateia. Vamos ver. Pedroca, por que Tatu Bomba não tem fogo amigo? Não tem fogo amigo? Porque eles se amam, cara. Segundo o Schumann aqui é porque eles se amam. Aparentemente, teve uma vitória do Tonho sobre o uptaker. Beleza, então pro grid no torneio o jogador Tonho, do time Stigma. E a gente está vendo aqui, deixa eu atualizar a nossa table, a nossa bracket. Para quem não conhece, pessoal, isso aqui é um novo e reformulado site MySC2. Um novo sistema de brackets. Olha só, o Pool ZB aqui avançou. A gente está vendo que o Unreal conseguiu 1x0 sobre o Mata. Lembrando que quem pertence nesse jogo vai jogar contra o Pool ZB na próxima partida da Losers Brackets. O Tonho derrotou o uptaker, então ele vai jogar contra o Crovax. Tem bastante a provar ainda. O Crovax também tem que se manter no jogo. Mais um Protoss contra a Zergen, então a gente vai ver aqui de canto de olho. Enquanto no nosso palco principal a gente vai ver mais uma partida entre Mata e Unreal. Vamos que vamos. Já vai entender. Assim. Olha só, então já está marcado aqui. O Tonho vai jogar contra o Crovax. E chat neles. Só quero ver uma coisa bem rápida aqui. Pronto, só dando um toque aí para os players. A gente já pode ir. E a contagem de regressiva está rolando. Mr. Mataus e os Terrans como estão no campeonato. Mataus, nosso grande representante, a esperança da humanidade aí, é o grande Cool ZB. É isso aí. O meu amigo Daniel aí que está jogando, jogando de Terrano, o único representante da raça Terrana no campeonato, consegue progredir na Loser's Bracket e começa o jogo em dual site entre ninguém menos e ninguém mais que o jogador Mata e o jogador Blast the Fall. Blast the Fall, que é um apelido para o Unreal, voltamos aqui. Matheus Lutra contra Bruno Russi, diretamente de dual site. Chimilho. Exatamente. Então a galera do Unreal, vermelhinho saindo aqui na posição esquerda, o Mata saindo na posição direita. Então vamos ver se o Mata vai conseguir aguentar esse segundo ataque do Unreal para cima dele. E o que ele vai fazer, afinal de contas? Então é isso aí, galerinha. Enquanto começa aqui essa ordem de construção, praticamente como a gente está acostumado a ver, vamos dar uma olhadinha no chat e ver o que está acontecendo lá. Porque afinal de contas, um monte de gente conversou com a gente no chat e também mandaram mensagens via Twitter. Quero dar uma olhadinha no chat, inclusive, enquanto a galera começa aqui fazendo. O Mata já está fazendo o seu extrator, inclusive. Vamos dar uma olhadinha aqui lá, o Unreal também. Então, vamos lá. Olha só, a gente está vendo uma resistência à terra aqui e o Malkan está falando que terra é mais fácil e nem precisa migrar direito. Malkan, eu queria saber qual é a sua estratégia de terra que não precisa migrar. Você me conta e eu vou ganhar muito dinheiro sendo pro player e jogando na level. Vamos que vamos. Exatamente, cara. Inclusive, estou me perguntando ali, cadê o livro da Kerrigan, cara? Eu não posso publicar esse livro. A Kerrigan pediu para não publicar... Você pode publicar o quê? O livro da Kerrigan. Tem um livro? Você está escrevendo o livro da Kerrigan? É, você está falando que eu vou escrever o livro da Kerrigan, tá ligado? Então, eu não posso publicar isso. Ela é um beijo. Você acha que Abner 2 é o livro da Kerrigan? É, então, está vendo? Dizem que Abner tinha um anagrama de Kerrigan. Não, mas na verdade, né, o... Se eu for considerar a Kerrigan, ela é uma mulher de TPM violenta, né? Bateu aquela mulher de TPM violenta, né? Ela ficou chateada, ela matou 4 bilhões de pessoas só para mostrar o quanto ela estava magoada com o resto da população. É isso aí, galera. A história do fígado do enxame, hein? Do teu mapa. E a gente já tem algumas diferençazinhas aqui no jogo acontecendo. Como a gente pode reparar, ora lá, bacana isso aqui do Unreal, principalmente porque vai dar uma vantagem bem maior econômica para ele. Então, vamos ver o que o Mata vai fazer a respeito. E parece que a resposta vai ser na mesma moeda, cara. A gente está vendo aqui, ó, os dois fazendo, então... Exatamente, já está lá. Marota. Está abrindo já, então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Apesar que o Unreal está com um pouquinho melhor em matéria de tempo, vamos ver se isso vai compensar para ele ou se vai acabar o Mata fazendo aquele monte de coisa também e fazer um monte de unidades também e começar a briga entre o vai e vem ali, entre Zerg contra Zerg, ter o quê? Quarto, quinto Zerg contra Zerg que a gente está vendo hoje. Como o Pedroca disse hoje à tarde, realmente a população brasileira está terminantemente Zerg. Cara, é impressionante. Eu não sei o que acontece com o Zerg. Cada vez mais bufada a raça Zerg. Agora as rainhas, elas ganharam um rifle de sniper, um rifle de alta precisão. Elas atacam à distância. O jogador terreno, quando há, ele abaixa o depósito de suprimentos para ir fazer reconhecimento de mapa. Ele já está tomando espinho da rainha lá da base do Zerg. Ela já está atirando nele. Então, está muito tenso. E eu só queria fazer esse protesto, aproveitar o espaço, usando a minha posição de narrador. Exatamente. Então, é um negócio que a gente também tem que reparar sempre que... Eu, para falar a verdade, sinceramente, eu sinto falta daquele protoss contraterrano bacana, sabe? Que campeonato hoje está tendo muito, muito Zerg, cara. Até eu que sou Zerg, gostaria mais de ver um protoss contraterrano tão bacana. Por exemplo, aquele último que eu coloquei lá no canal, muito bacana. Do Race contra o Sting. Muito legal mesmo. E faz muito tempo que a gente não vê umas partidas nesse naipe de... usando as outras raças que não sejam Zerg. Também que Zerg, sem dúvida nenhuma, é uma raça muito boa para você fazer aquele macro. E olha lá, já afugentando a galera do Anvil, afugentando a galera do mapa, no mapa, naquele ataquezinho, ali na base dele. Pedro, acompanhando agora, o Mata devia insistir novamente num ataque pesado? O Mata devia insistir novamente num ataque pesado? É, cara, esse mapa, ele permite um pouco mais isso, esse mapa dá um pouco mais de margem. Vem o Mata com um ataque bem forte, o Takuzomba dos dois lados, tem chance de fazer um ataque, mas as rainhas fecharam a rampa, a rainha, ela tanta muito bem o dano que o Takuzomba causam. Ela é praticamente invulnerável, esse dano aí. A rainha, ela mata no peito, ela é que é biológica e psiônica, não é de nenhum tipo de unidade, o Takuzomba causam um dano extra, então, seria no caso do Anil é de leve, então tá tranquilo, o jogador é um Will, e o Mata vai mantendo a sua pressão. O jogador Will, ele consegue, inclusive, é um cara muito experiente, ele tem uma tolerância muito grande com a pressão, a pressão inimiga, ele não se deixa abalar, e vai, inclusive, macroando a cada ataque, cada onda de ataque que ele segura do seu oponente. Então, olha só, com alguns equinícios, ele vai tentando abrir a defesa do seu oponente pra ver se os dele mesmo passam por aqui, os dois jogadores já tem aceleração metabólica, e tá bem interessante esse jogo, mesmo assim, tá sendo favorecido o jogador Anil, com uma grande quantidade de coletores, e olha só, vai abrindo a vantagem. E uma renca gigantesca de Zegnir e do Mata, ela tá descendo agora, vai tentar embrulhar, já embrulhou a galera do Anil, Anil precisa sair dali rapidinho, sai dali Anil, ai, a galera do Mata quase, aquele que vai tentar, os Tatu-Omos ficaram prontos exatamente quando precisavam, teve que tirar outra rainha ali, muito, muito forte aquela nuvem de Zegnir e do Anil, mas mesmo assim, conseguiu afugentar, não pegou como deveria, então, vamos ver ali, se o Mata vai conseguir fazer alguma coisa, com essa renquinha de Zegnir, de 23 Zegnir aí, que ele tá tentando usar, vai conseguir embrulhar algumas unidades do Anil, olha lá, massacrando algumas, mais ou menos assim, o Unreal tá muito bem preparado, pra enfrentar isso, já posicionando dois Tatu-Omos ali, e logicamente, afugentando todo aquele time de Zegnir, porque se pega em cheio, praticamente é o jogo ganho, pra galera do Unreal. E é isso aí, o Mata vai dando a volta aqui, ele vai chegar na direção da base aí, pro seu oponente, com vários inimigos, olha só o que tá rolando, como vê aqui, uma jogada interessante, pra jogadores fazerem uma mudança, na sua costura, como vocês podem ver aqui, olha só a diferença, e olha que interessante, hein galera, ao mesmo tempo que enrola uma briga gigante, entre as duas bases, eles são irmãozinhos, olha gente, que graça. Exatamente, então saindo ali, Ninho de Tatu-Omba, tanto pro Mata, quanto pra galera do Unreal, só que o Mata agora, vai ter que enfrentar, essa turminha de Tatu-Omba, que o Unreal tá mandando pra cima dele, então ele tem realmente, mesmo que sair dali, com a nuvenzinha, de Zegnir dele, e vamos ver, se ele não pega o Mata, de surpresa, quando ele for atravessar ali, não, só os jogadores, só se medindo, chegando mais e mais Tatu-Ombas, opa, correndo ali, dois Tatu-Ombas tentando fugir, da galera, vai pegar, pau, acaba pegando alguns, mas, mesmo assim, não quer engajar o exército dele, dela separada ali do Unreal, tentando flanquear, o exército do Mata, mas não vai acontecer, o Mata tá muito esperto, vai retornar pra base, vai tentar usar, sua rainha, suas duas rainhas agora, pra se defender, dessa galera, e agora tem baratas também, então a situação fica um pouco mais complicada, pra galera do Unreal. É, o Unreal tinha noção, que se ele ficasse tranquilo ali, podia em qualquer momento, o Mata estourar os dois Tatu-Omba dele, e fazer um dano muito grande, simplesmente limpar os Tatu-Omba, dele, mas o Unreal preferiu, então, fazer uma troca, meio que elas por elas, né, pra que ela limpar, tá bom, eu te entra com dois, você perde dois, eu fico com algum, você fica com nenhum, Tatu-Omba, então, vamos que vamos, e o Mata vem com mais pressão, pra cima do Unreal. Exatamente, agora, entrou uma nuvem gigante de Zegnidio, no meio da galera, de Zangão, do Unreal, mas o Unreal clicou ali no minério, eles atravessaram todos os Zegnidios, então ele conseguiu fugir, muito bacana a jogada do Unreal, opa, quase que pega um Tatu-Omba ali, no meio da cara da galera, então o Unreal também, não tá conseguindo entrar, não tá conseguindo, desculpa, o Mata não tá conseguindo entrar na base do Unreal, que ele tá se defendendo muito, muito bem, mesmo que ele tenha que dar todas as vozes do mundo, olha lá, plau, 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 pegou três Tatu-Ombas em lugares completamente diferentes, olha lá, agora as Lagatas e Fianzas espantando essas baratas, que era uma tremenda vantagem, pra galera do Mata. Cara, mas olha a vantagem econômica do Unreal, cara, ele tem quase o dobro de coletores que o seu opponent tem, a coisa tá muito tensa, o Unreal tá jogando muito bem, um belo jogo macro, a gente tá vendo aqui, inclusive ó, esse Zegnidio aqui, ele é, esse é o cara, entendeu? Essa motreta aqui, ela vai ser chave. Exatamente. Ele pode até não impedir que o seu oponente expanda, mas ele te dá a informação chave, e vocês viram aqui, olha só como pingou no mapa, vem aqui com uma habilidade, vai matar o danado, vai expandir, sim senhor, ele tá expandindo, o jogador mata, mas o Unreal tem total confirmação de que isso tá sendo feito, ele tá tranquilo. Exatamente, terceira base então, saindo pra galera do Mata já, Mata tá numa vantagem um pouquinho maior, em matéria de economia, mas olha a renca de barata agora, do Unreal subindo exatamente na direção certa, então, muito interessante, vamos ver aqui, se o Mata vai conseguir defender, essa renca enorme que tá subindo, enquanto isso, o Mata tá produzindo ali, uma galerinha de infesta, e vamos ver o que ele vai fazer com ela. Opa, acaba cancelando ali a sua terceira base, exatamente pra não perder os recursos dela, o Mata, e o Unreal, enquanto isso, vai descer novamente, não vai querer continuar por cima ali, pelo canal de cima, invadir seu oponente, mas, é uma, não só a escolha dele, obviamente, mas, mesmo assim, é um gol, muito, muito bacana que ele pode fazer. Show de bola, e olha só, na base do jogador Mata, com a posição bem interessante, ele tá mais perto do seu oponente agora, em voltagem de suprimentos, vai, vai correndo atrás do prejuízo, ele que tá aí, mas, o jogador Unreal também, não descansa, ele também tá expandindo, é coisa que tá bem interessante. E acabou de chegar uma notícia, a Xiumi tem uma notícia bem legal, para os nossos jogadores, hein? E manda aí. Três bolsas aí, três necessaires, da AMD, cortesia aí, da Dragon Computadores, em parceria com a AMD, oferecendo aí, uma cortesia adicional, um pequeno bônus aí, um pequeno nada, né? Super bacana, a necessaire aí, que os caras vão dar, para os três primeiros jogadores, colocados no nosso torneio de hoje, então, muito legal, parabéns aí, a Dragon Computadores, e a AMD, que acredita no esporte nacional, muito legal. Exatamente, então, vamos voltar aqui para o jogo, Pedroca, mostrar aqui, por mais que esteja, realmente um pouquinho mais lento, esse jogo, olha lá lá, se foi vigia passando, vem tudo que tá acontecendo, na base do Mata, o Mata ainda não fez a mesma coisa, o Mata o que tá fazendo, é segurando, aquela galera de barata, vamos ver, eu acho que vai uma coisa, vai uma questão de tecnologia, porque afinal de contas, o Unreal fazendo upgrade, cara passa, o Mata fazendo upgrade, de ataque, vamos ver o que vai acontecer aqui, Pedroca. Olha só, tem algumas baratas aqui, o jogador Unreal, vamos dar uma contada aqui, vamos fazer uma conta de matemática, uma coisa genial, são 25 baratas aqui, para o jogador Mata, são 43 para o jogador Unreal, uma matemática, meio desfavorável para o Mata, tem muitos suprimentos aqui, sendo ocupados, pelo jogador Unreal, em exército, até em suprimentos ocupados, para o trabalhador, se a gente cortar uma olhadinha aqui, a nossa barriga do Street Fighter, está completamente para a direita, aqui como a gente pode acompanhar, e vem aí a prova disso, uma perseguição em sua casa, aqui pelo meio do mapa, e eu abri a tela aqui, de bobeira, porque não vai colar um conflito épico, do Mata, vamos ver o que vai acontecer então, com essa galera gigantesca, de barata do Unreal, parada na porta de vidro, da base do Mata ali, ele vai tentar ir direto, opa, achou a terceira base, tranquilamente, tem uma concavidade, um pouquinho melhor o Mata, porque afinal de contas, eles estão tacando fogo, na incubadora, mas é mais ou menos assim, vai cair sem dúvida nenhuma, vai cair a terceira base, da galera do Unreal, o Unreal não vai conseguir, manter ela em pé de novo, e mesmo com essa quantidade, de barata que ele tem aqui, está com duas páginas, máximo umas 30 baratas ali, enquanto isso, várias outras baratas chegando, para a galera do Unreal, e vai atacar agora a galera do Mata, crescimento fúrgico no meio da galera, exatamente não só, vai tentar mais um, mas o crescimento fúrgico ali, não vai afastar a galera, está sem energia por enquanto, e olha lá, os upgrades do Unreal, estão fazendo toda a diferença, em cima das baratas, que não tem upgrade aqui, não tem upgrade que o Mata, realmente ainda não tem, não, só tem um upgrade, de atacar à distância, mas assim, perdeu diversas unidades, a galera do Mata, é isso aí, 36, coletores contra 55, respeitivamente, de Mata, e do Unreal, uma vantagem muito grande, do Unreal, ele que se mantém, está ativamente bem alta, bem superior, e vamos ver o que vai rolar, exatamente, esse combate, logo antes de acontecer, a Mata, tem que fazer um run by, aqui na base do Unreal, e não deu muito certo não, como é que é, o Mata, tem que fazer um ataque, na base do Unreal, não deu muito certo, eu estou fazendo um run by aqui, mas o Unreal defendeu tranquilão, ele que inclusive, olha só, está subindo em nível tecnológico, está investindo pesado galera, então vamos ver lá, lá embaixo, o Unreal já está fazendo, mais um aqui, enquanto isso, lá do outro lado, a galerinha do Mata, as poucas 23 baratas, que sobram para a galera do Mata, estão vindo para cima, só que olha a horda, de gente pior, que essa galera do Unreal, vai pegar a galera do Mata, de jeito, vai detonar todo mundo, um crescimento fúngico, que pegue no meio, dessa galera, segura eles, toda essa renca de barata, do Unreal, pode cercar, a galera do Mata, e levar esse jogo para casa, o Xume, sabe o que isso aqui significa? O que? Isso aqui é o seguinte, quando você está na frente, de um jogo, o que você tem que fazer? Quando eu estou na frente, de um jogo cara, eu tenho que jogar ele, quando você está, à frente do seu oponente, a frente do seu oponente, você tem que ir lá, e massacrar cara, ou abrir mais para frente, exatamente, você vai ficar mais à frente cara, exatamente, para ver o que o Unreal está fazendo, ele tem uma vantagem muito grande, os suprimentos dele, estão praticamente o dobro, e agora é total, ele foi embejado, a coisa está muito tensa, o Mata está, correndo atrás do Preju, vem para um ataque total, e depois desse combate aqui, se o Mata for defendido, vai ser, muito provavelmente GG, olha a quantidade de exército, que o jogador, o Unreal tem aqui, então, o Sniper lindo, a terceira base do Unreal, mas é muita tropa para o Unreal, é muita tropa, depois de aprimoramento, esse ataque, cerca, cercou, com um ataque abraçada, lindo, pode ser de GG, agora mesmo, o Pedro, que é isso aí, principalmente, porque essa galera agora, tentou simplesmente, ele está seguindo, a galera do Unreal, está seguindo a galera do Mata, a galera do Mata, só tem uma primeira de ataque, o Unreal já está com dois de ataque, um de armadura, está com três bases, por mais que o Sniper, tenha sido fantástico, está descendo uma galerinha, desegnido, para tentar, o Unreal, chume na base do jogador Unreal, uma penca desegnido, chegando aqui, para se defrontar, com uma colmeia, sempre posada, depois está meio tensa, a rainha vai ser descada, mas olha o tamanho, do ataque na base, do jogador Mata, pode fazer o Unreal à vontade, o Unreal, mostrando o Unreal, o Unreal, o maior, e GG, GG, galera, GG, público aqui ao vivo, sensacional o jogo, sensacional mesmo, comecinho meio demorado, mas excelente virada ali, do Unreal, como você mesmo disse, quando você está na frente do seu oponente, você tem duas coisas que você pode tentar, acabar o jogo naquela hora, ou fazer, ficar mais ainda à frente do seu oponente, foi exatamente o que ele fez, foi lá, detonou a terceira base, não deixou construir a terceira base, nem a pau, e não só, construiu a quarta dele, porque, mesmo que ele tenha tomado aquele Snipe, da galera do Mata, ele ainda tinha, uma excelente economia, ficou bem à frente, matéria de placar também, excelente jogo para o Unreal. Sensacional, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, atualizando a nossa tabela, o que nós temos de novidades para vocês, olha só, o Mata, ele vai descer aqui para a Luzer's Bracket, vai ser Mata, e com o ZB, a próxima partida da chave inferior, a gente está vendo também, que o Crovax já está em posição, para jogar contra o Tonho, então, deve jogar o jogo do Tonho, contra o Crovax primeiro, uma melhor de um, o jogador, o ZB, ele vai jogar contra o seu oponente, o jogador Mata, então vai ter mais um Terrando contra a Zeg, a gente embaixo, aqui tem um Protoss contra a Zeg, e já na chave superior, na chave dos vencedores, a finalíssima vai ser, por Unreal, contra Tunico, Bruno Russi, contra Renan Pilem, Xumi, qual que é o teu prognóstico, meu amigo? cara, eu acho, eu gosto muito do jogo do Unreal, eu acho ele, muito, muito assassino, assim, ele vai, vai para matar, mas eu acho que o Tonico, ele tem uma, uma parte mais ampla, uma parte mais econômica, melhor do que a do Unreal, cara. Pausa para a foto, olha aí galera, por isso que a gente ficou quieto, e aí na sua... Hadouken! Os caras pediram ali no chat, cara. vai de novo, vai de novo, Hadouken! O Petorote está fazendo um trabalho para parar... Mr. Martaus, respondendo a tua pergunta, do truque do extrator, a principal enorme vantagem, que tem no truque do extrator, é porque, por exemplo, você tem 10 erguinídeos, e você tem 10 zangões, desculpa, você tem 10 zangões, minerando, e você precisa fazer reconhecimento, então você tira um zangão, manda ele fazer reconhecimento, daí você só tem 9 caras minerando, entendeu? Então quando você faz o truque do extrator, você pode ter os mesmos 10 minerando, e um já indo passear, e isso é bacana. Canta, Franck Sinatra, Franck Sinatra, Canta, Franck Sinatra, é comigo! Ó, o pessoal está pedindo na plateia aqui, para o time cantar Franck Sinatra, hein? A Zilder, a respondendo do Zilder no chat, não, mas quando você está 200, 200, dá logicamente para fazer o truque do extrator, mas quando você está 200, 200, uma coisa que é muito mais legal você fazer, é você fazer uma porrada de lagarto espinhosa, então você faz aquele, pega, sei lá, 10, 15 zangão, faz um 10, 15 lagarto espinhosa, manda fazer um monte de tropa, para voltar para 200, 200, daí você cancela as lagarto espinhosa, no meio, antes de ficar pronta, você vai ter um exército aí, 215, 220, em cima do teu oponente. A Zilder, Então é isso aí galerinha A gente tá aqui pra Conversando com a galera no chat Mas vamos sair rapidinho aí Dar uma pausa Daqui a pouco tem mais TACRAFT pra vocês Finalíssima Tunico E Unreal E também vamos ver se a gente pega Algum dos jogos do Loser's Brackets aí Pra não ficar tanto Zeg pra vocês ok Já voltamos Essa porra dessa meia luz Eu dei umas três pescadas nesse jogo É isso aí pessoal A gente vai fazer uma breve pausa E agora a gente volta Com o jogo entre Unreal e Tunico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A gente tinha mudado ali o microfone Já já vai rolar aqui Vamos que vamos É isso aí pessoal, vai começar daqui a pouquinho a disputa entre Unreal e Tonico Show de bola 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 Unreal contra Tonico, tá apelhado velho? Finalíssima essa já? Finalíssima da Winners, é isso mesmo? Finalíssima já Nada mais, nada menos que a final da Winners Olha só, a gente tá vendo aqui pessoal, rapidinho olhando pra tabela Unreal contra Tonico pra disputar a vitória da Winners Losers Brackets da chave vencedora, depois a gente vai ter aí o então qualificado, o vencedor dessa disputa vai ser o qualificado pra finalíssima do torneio e a gente vai ver também as finais da Losers Brackets pra ver quem vai ser o segundo qualificado pra finalíssima do torneio, sensacional. Exatamente, então vamos ver Um terraninho lá, um terraninho lá com o ZB, o ZB até fez alguma coisa em matéria de ser terrano, porém, o que aconteceu logo na sequência? Nós ainda não vimos ninguém ser transdobrado, cara. E é isso aí, vamos que vamos, hein? Unreal contra Tonico, aberturas bem diferentes, hein? Tonico fazendo uma abertura aqui, num nível mais tecnológico, tá começando a extrair o danado do gás aqui E o jogador Unreal, ele tá mais tranquilo, ele vai descer com o seu zangão, vai se preparar e olha só como ele posiciona aqui, enquanto ele tá esperando pra dar os 300 de minério, a patrícula que ele faz, vambora Vai começar a fazer aqui a pôrnia gigante Exatamente, não só ali, olha lá, o Unreal já tá expandindo, inclusive o Unreal expandindo E lá em cima, enquanto isso, o Tonico já tá fazendo a força de desova dele, ou seja, a força de desova tá saindo primeiro Mas por que que isso não é riscado? Porque olha a distância aqui entre a base do Tonico e a base do Unreal é gigantesca Então ele pode tranquilamente fazer o força de desova dele mais tarde ali, o Tonico já tendo expandido Porque o, desculpa, o Unreal, porque o Tonico vai fazer a mesma coisa, ele só tá fazendo o força de desova primeiro Ele vai poder expandir também tranquilamente aqui no espaço de tempo, porque até a unidade cruzar toda essa parte do mapa vai ficar extremamente complicado Então vamos ver aqui, na base do Unreal, por enquanto, ele tá terminando ali o seu próprio força de desova Lá na base do Tonico, ele tá fazendo ali, todo o seu, já tá puxando seis erguinídeos pra fazer o scout Mas logicamente, ele vai conseguir defletir facilmente qualquer tipo de ataque, que descer direto pra base dele Os seis erguinídeos já saíram, a celebração metálica já ficou pronto, então vamos ver agora como é que o Unreal vai lidar contra isso E vão aí os seus erguinídeos, o jogador Tonico vai começar a botar pressão O jogador Unreal, ele tá mais preocupado com o jogo macro mesmo, ele vai se defender sem problemas Interessante ver que a celebração metabólica do Tonico tá na metade já Ele vai ter uma vantagem tecnológica que vai favorecer em combate Vamos ver, mas vai demorar um pouquinho pra sair Tem seis erguinídeos saindo pro Unreal Tonico não vai conseguir exercer todo o que ele quer exercer Vai ser forçado a voltar pra casa com o rabo entre as pernas Sendo que, olha só, os erguinídeos do jogador Unreal Não cumpriu um problema até agora, chega mais algum A vantagem de curto prazo aqui é a do Tonico E vai ser interessante isso, hein Exatamente agora que o Tonico ganhou a vantagem Foi lá e mastigou todo o resto dos erguinídeos Olha lá, fez aquela paredinha de zangão Exatamente, entrou a rainha sai Já queimou um dos erguinídeos Três erguinídeos apenas passeando ali Já tomaram, só os dois vão sair vivos Ou seja, excelente defesa da galera do Unreal Fez muito bem Um trabalhador morto apenas pro Tonico Muito, muito bacana Seis unidades mortas contra a série Então tá bem equilibrado o jogo ali E logicamente, Tonico já tá começando ali A sua expansão Tentou um ataque um pouquinho mais rápido Não aconteceu O Unreal tá um pouquinho mais na vantagem Na frente do Tonico Então vamos ver como é que agora o Tonico vai se virar Com essa desvantagemzinha Desligamos que afinal de contas Tonico tá ali com Opa Tonico tá ali com Vamos ver aqui Em matéria de exércitos E vamos que vamos Olha só, hein Vem o Tonico botando muita pressão Pelo meio do mapa Aqui com os erguinídeos Tem duas rainhas ali Um Unreal Lembrando que as rainhas agora são snipers E ela já tá com a um quilômetro de distância Com os oponentes Mandando espinhos Olha só Como os erguinídeos sofrem aqui contra essa defesa E o jogador Unreal armou aqui Ele colocou a lagarde espinhosa Colocou duas rainhas Tá bem tranquila Unreal E olha só Vamos que vamos, hein O jogo tá muito tenso O jogador Unreal tá subindo o nível tecnológico Tá se preparando pra fazer Digamos assim A unidade favorita do filme Zeg Pode crer E olha lá agora a galera do Tonico Abraçando a Torre Zanaga Porque afinal de contas Todo mundo sabe Que abraçar a Torre Zanaga É um gesto de amor Enquanto isso Olha lá Um monte de gente Um monte de segredo do Unreal Chegando na base do Tonico ali Começando a mastigar os erguinões Mas logicamente Aquelas duas rainhas E a lagarde espinhosa Conseguiu defletir tranquilamente Enquanto isso Lá na base do Unreal O Tonico tá vendo Com aquele suzerano Saiu um monte de segredo Já com aceleração metabólica Vamos ver aí Na visão do Blasterfall Tá chegando Ele vai ver agora Vai ver alguns erguinões Mas já Reposicionamento Da lagarde espinhosa Vários inclusive Vários zangões Indo pro saco Aqui a gente tá vendo Três trabalhadores mortos Pro Unreal E um pro Tonico Mas se defende Sem maiores problemas E aí esse erguininho Olha que maroto aqui Pegou muita informação Exatamente O erguininho entrou lá Fez praticamente Chamou a base do Tonico De casa da mãe Joana Fez o que queria lá dentro E olha lá Sem dúvida nenhuma Já temos até Um ninho de tatu-bomba ali Muito bem posicionado Pra galera do Unreal O Unreal Vai enfrentar agora Uma arreca gigantesca De segredo Entrando na sua base principal Vai tentar detonar ali Os dois ovinhos de tatu-bomba Um ovinho com o segundo E detonou o segundo também Excelente pescada Ali do Tonico Agora o Tonico Tá livre e leve e solto Dentro da base Do Unreal Mastigando um monte A gente causando muito estrago Já levou a rainha Atrasou muito ali A produção de lavas Perdeu alguns segredos Mas mesmo assim A outra rainha veio Já injetou lavas Logo na sequência Muito bacana A micro do Unreal Pra segurar esse ataque Que passou batido Pela porta dele Tá muito próximo esse jogo O Tonico tá com 49 Suprimentos Unreal com 52 Recursos, gastos e perdidos Tá muito semelhante A pressão vem agora Do jogador Unreal Ele vem aqui por cima O jogador Tonico Não tem muita defesa Ele tem as duas rainhas ali Prontinhas pra se defender Vamos ver o que vai rolar Exatamente não só Subindo agora de novo Vai começar novamente A dança da morte Como a gente tá reparando ali Que afinal de contas Já tá saindo tatu-bomba Mas olha lá Tonico com 42 Trabalhadores contra 37 Trabalhadores do Unreal Então o Unreal tá num negócio Que ele vai precisar agilizar E vai precisar atacar logo aí A alvação do Unreal Tentou passar Não conseguiu Chegou muito pro próximo Mas não conseguiu subir Na base do Tonico Tonico com uma bela defesa ali Com as duas rainhas dele Mais uma lagarta espinhosa Extremamente bem posicionada Então vamos ver agora Se aquele ataque Aquelas forças do Unreal Que tão vindo ali Da terceira base Vão conseguir pegar Olha o Chuban Chegou em cheio Vamos ver se vai conseguir Entrar mais um monte Nossa, a bela em cheio Pau, excelente pegada As duas rainhas sendo focadas Uma vai rodando um solto Dignito pra canal as rainhas Mas a transfusão Tome solta Uma excelente defesa do Tonico Vai cair uma rainha Consigo E tá viva Com um ponto de vida Um ponto de vida Agora regenere Pau, transfusão Excelente da galera Milagrosamente o Tonico Conseguiu fazer essa rainha Sobreviver Impressionante O controle e visão De jogo do Tonico Vamos que vamos O Tonico mudando de estratégia Olha que interessante Sofisticando bem o jogo aqui Chamou o Batman pra ajudar A gente vai ver o Batman já já E olha só Terceiro incubador Em posição também Vai subir o nível econômico Enquanto vem Mais e mais pressão Belo jogo do Tonico Exatamente Exatamente Mas olha lá O Tonico agora Tá descendo mais ou menos Pra um contra-toque Acabou de mastigar Aquele zangão Que tava se preparando Pra fazer a expansão Vai ter que tirar Um zangão a mais ali Nem insistir em continuar O ataque em brigar Vai colocar mais um assim Ou seja Atrasou pelo menos um pouquinho A incubadora A terceira incubadora ali Do Unreal Então o Tonico já sabe Que ele tá fazendo A incubadora dele Exatamente no mesmo tempo Que o Tonico tá fazendo A dele Mas olha lá Saindo agora Infestors Pra galera do Unreal E isso vai fazer Uma belíssima diferença Porque afinal de contas O Tonico foi pra Mutaliska Então vamos ver Como que essas Mutaliskas Vão conseguir lidar Porque afinal de contas Crescimento fúngico É muito muito forte Contra Mutaliskas É agora a coisa Ficou meio tensa Agora a coisa Ficou meio tensa A gente vai ter uma guerra De mobilidade Contra os danos massivos Em área Que a gente vai ver aí O jogador Unreal Tem que ser esperto Olha só Atenção As Mutaliskas Tão em posição Passa o Tubarão Ali debaixo da terra Vamos ver se vai rolar Um ataque de surpresa Por detrás da base do Tonico E pode dar uma vantagem Econômica muito grande Pra o Will O Will atualmente Tá pra trás No lado macro Ele tá com 60 70 de suprimentos Contra o Tonico Que tá com 95 Vamos ver o que vai rolar Um ataque frontal Rolando O Zegnitz Contra o Zegnitz Aqui na base do jogador Tonico Mas a pressão Tá muito forte O jogador do Will E um belo Estorce do Tubarão Com vários Zegnitz Do Tonico E olha lá Não segurou E segurou bonito Muito pelo contrário Chegou um milhão de Zegnitz Do nada E conseguiram bloquear Eu achei que o Tonico Ia certamente perder aquela base Não muito pelo contrário Excelente defesa do Tonico E ainda agora O Unreal Tá bloqueado de suprimento Perdeu Infestador à toa Tá numa situação Complicadíssima O Unreal É, agora a coisa ficou Meio tensa O Unreal Tá bloqueado de suprimento Ele tá atrasado O jogador Tonico Tá conseguindo causar muito dano Ele derrubou vários Suzeranos Cosmo Tarliscas Derrubou alguns Trabalhadores Na linha de Minérios Ali E vem agora A linha gigante E a diferença de suprimento É gigantesca É, não É exatamente Impressionante a diferença E ele tá Do Unreal Tá tentando de qualquer jeito Derrubar aquela terceira base Mas isso não vai acontecer O Tonico Tá muito, muito bem Nesse jogo O Tonico Já tá armando uma transição O Unreal Também Ele já pesquisou Transporte Suzerano Vai ser bem interessante O que vai rolar As mutaliscas Estão em posição E olha só As mutaliscas vão voando Eles são cada vez Mais numerosos O Tonico vai se armando Agora Pra fazer um ataque Que pode ser o último ataque Do jogo Se o Unreal não acertar Os crescimentos fúngicos Não era certa Que é uma coisa Que ele não tem feito Ele tá usando muitos Ferranos infestados Vai ser meio crítico Pra ele Então urgentemente Reduzir contagem De mutaliscas E as mutaliscas Do Tonico Ainda caçando Suzerano pelos céus Simplesmente Massacrando tudo Que elas veem Muito, muito bacana Essa jogada do Tonico E ainda passeando Com um monte De super vigia Pra lá e pra cá Pra achar A galera de infestadores Dois infestadores São pescados Ali dentro De um suzerano A jato ali Que vinha buscando Um drop Sensacional A jogada do Tonico Em posição exata Pra pegar no rato Acho que deu até Um pouco de sorte O Tonico Mas tá certo Quando você explora o mapa Você se mantém No controle do mapa É isso que acontece Você intercepta Os avanços Escondidos Do seu oponente Mas tem um segundo round Presta a rolar E o Tonico Tá em outro lugar Dessa vez Olha só Mais um aqui embaixo Vai cair mais um Vai derrubar E olha só O Unreal tirando o salvo Aí Falando que o seu oponente É map hacker Mas pra galera Que não sabe Os jogadores São amigos Se conhecem muito bem Então é uma trollada Básica aí do Unreal MH significa map hack E vai que vai Aqui em cima Tá tudo bem Não tem nada ameaçando E olha só Pequei comandos Mais de game É foda E vai pra cima Agora Olha só Tá vindo pelo meio do mapa Tem um caminhão Aqui vindo por cima Do jogador Unreal O jogador Tonico Vem por baixo Com o caminhão Por terra Com o aprimoramento De ataque E carapaça Tá fazendo agora Também os seus infestadores O jogador Tonico E olha só Aqui por cima Olha só O helicóptero Vai descer Com os infestadores A coisa vai ser muito tensa Mas olha só No país Que é um espessimento Fúrgico Bem jogado Mas vai demorar Vai causar pouco dano Relativamente Bem pouco dano Exatamente Mas olha lá também Pedro Tá vindo uma galera De hidralisca Inclusive Um monte Duas páginas De chublauzinho Vindo pra cima Agora Do Tonico Vamos ver o que o Tonico Vai conseguir fazer com isso Porque a finalidade Passou as multaliscas Mas tem um monte De hidra também E olha a renca De chublauzinho Indo em direção Agora Meu Ele realmente Ele vai pra um lindo Crescimento fúrgico No meio da galera De Tatu Bomba Espetacular A pegada do Tonico Ali As hidralistas Até que estão fazendo alguma coisa Mas olha lá As baretas Vieram por trás E limaram todo mundo Que o Unreal tinha E a Terrania Incessado dos dois lados Um monte de baratas A Terrania Incessado Brigando com as baratas Não sei se vai cair Essa incubadora aqui Os Terrania Incessado Estão focando Se eles continuarem Até ali Eles vão derrubar Meu Você tá brincando Ele vai conseguir salvar A incubadora Meu Deus Ele salva de novo A incubadora E é GG Fala sério O Tonico realmente Tinha uma paixão selvagem Por essa incubadora Né cara É do dia assim Isso você não vai derrubar Amigão É Zegnidio É barata É multalisca É crescimento fúndico Essa incubadora Não senhor Não vai cair Tonico chumbou Aquela incubadora no chão E falou Daqui você não sai Você não vai tirar Essa porra daqui É isso ai chumbi Curtiu o jogo ou não Pô muito cara E a teoria é que o Tonico É metade de coreano Então olha só O Light Estou perguntando O que é MH mesmo Light MH é MapHack Que seria a pessoa Que usa algum tipo De programa Um addon Alguma modificação No jogo Que permite Que ela veja A visão do oponente Veja o mapa inteiro Como se tivesse Unidades espalhadas Por todo o mapa Que dariam visão constante Então obviamente Isso é proibido E no caso Agora o O Unreal Falou isso brincando Né pro Tonico Os caras se conhecem São amigos Pessoais inclusive Então nada a ver ai Mas fica a dica Legal saber Inclusive Até pra saber ai Como é que Funciona A parte A parte de 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 trapaça Até pra não ser vítima No futuro Então vamos lá Começando aqui A segunda partida A gente já tá entrando No lobby Vamos ver como é Que vai ser Esse segundo jogo E vamos ver ai A galerinha do chat Falando Vocês acham que o Tonico Enfia 2x0 Em cima do Unreal Ou você acha que o Unreal Consegue empatar 1x1 ai Contra o Tonico Pode colocar suas opiniões Vamos dar uma olhada É isso ai Se você não tá seguindo a gente No twitter Siga já Para o que você tá fazendo Enquanto o jogo não começa Dá um alt tab Abre o twitter Digita lá Twitter.com Barra PedrocaTV Digita Twitter.com Barra MySC2 Twitter.com Barra JD Luca Com dois C's Pra seguir Nós três aqui E quando eu digo nós três É o Pedroquinha O MySC2 É claro A equipe que tá organizando o evento E ninguém menos que meu amigo Meu grande parceiro Julian De Luca Olha isso Olha isso E vai começar o jogo, hein pessoal Segundo jogo da final da Winner's Bracket O bicho vai pegar Beleza, vamos aqui direto então Diretamente do mapa O famoso Daybreak O mapa aqui em português se chama Alvorada Eu nem sei se a gente viu algum jogo em Daybreak hoje Bem interessante, hein E o Tonico provoca, hein O Tonico chamando o ursinho do Unreal de cachorrinho E aparentemente é um cachorrinho mesmo Cachorrinho for the win Como a gente pode ver, o Unreal Estava revelando pra gente nos bastidores Que esse cachorrinho é porque é um Zegnidio Que a gente chama Zegnidio de cachorrinho Então fica a dica aí A gente está vendo esse jogaço aí Entre mais uma partida entre Tonico e Unreal O Unreal que está jogando com o nickname de Bless the Fall E o Tonico que é o grande Renan Gilliam E o Unreal que é o Bruno Russe Exatamente Exatamente, então olha lá A gente pode ver daqui inclusive Em cima do teclado do Unreal tem o cachorrinho da sorte Se liga na frente do monitor Está lá o cachorrinho da sorte do Unreal Que é exatamente o cachorrinho for the win aí Que o Unreal mandou E é isso aí, cachorrinho for the win E discutindo o nome do cachorrinho Antigamente o Unreal tinha colocado outro nome Na verdade o Tonico se esmou que era Denner Mas foi colocado como Zegnidio E parece que tem alguma coisa a ver com a era do gelo isso aí, né É assim, os caras... Oi? Oi? É meio que os caras escrevem coisas Eles não sabem que está tipo no streaming assim, né Tem muita piada interna, você não concorda? Tem muita piada interna Essa piada interna realmente Sem dúvida foi meio explícita assim, tá ligado? Ah, é? O pessoal que acompanha mais ninguém Não tem novidade, né? É, então foi, digamos assim É meio complexo Mas pelo menos dessa vez Ambos os jogadores estão fazendo exatamente a mesma coisa Que é Expandei primeiro rapidinho Fazendo força de desolva agora Praticamente no mesmo timing Aliás, eu acho muito interessante O timing deles acabaram de ver um outro inclusive Warriors Warriors chamando o Tonico de copião Muito bacana Então é muito legal também De ver não só uma competição bacana de Starcraft 2 Mas também o quanto a galera é amiga jogando, né E olha só, o Unreal tirando o sarro, hein Falando pro Tonico criar as próprias ordens de construção dele Parar de ver os replays do Unreal Que está pirateando aí os jogos, as jogadas dele O que a gente pode ver Isso vem do fato dos dois estarem usando Uma ordens de construção muito igual O timing da produção de incubador é igual Praticamente os ciclos de produção De zangões é igual Mas olha só, uma pequena diferença, hein Ele falando aí, o Tonico falando Que foi o Shaqti que ensinou pra ele a saber, ó É só que interessante O Tonico tem só um zangão valetando gás aqui O Unreal não tem ninguém Ele vai descer com os seus zangões Ele vai fazer o famoso Maynard Pra quem não sabe, o nome a gente se refere ao Maynard Principalmente esse termo é usado muito em transmissões estrangeiras Eu acabo me referindo bastante pra passar um pouco aí Dos nomes aí, né Das coisas aclamadas na comunidade internacional Pra galera que tá no stream O Maynard foi um cara que se ligou que quando você expande pode ser interessante Você dá uma dividida na sua frota de trabalhadores Desce metade, sei lá, uma proporção aqui Pra expansão, pra você ir repondo na verdade com a velocidade das duas incubadoras Por exemplo, desce metade dos zangões Então você tem uma incubadora repondo aqui e uma incubadora repondo aqui Se simplesmente deixar a incubadora rolar Você vai ter que usar uma incubadora só pra encher essa expansão Mas no meio do mapa, galerinha, tá vendo uma série de cachorrinhos aqui Um monte de denerzinho, um monte de seedzinho vindo aqui Na direção da base do Unreal E o Unreal passa lotado, ele passa batido Exatamente, passou batido por alguma razão X Porque o Unreal podia ter defletido, sem dúvida nenhuma, essa galera Designido, do Tonico, o Tonico não teria visto nada Aliás, mais ou menos assim, o Unreal tá descendo com um monte de gente Pra base do Tonico também E na visão do Unreal, como a gente pode reparar aqui Ele tá vendo, já a expansão natural Viu as duas rainhas, viu a lagartespiança Perdeu só um zerguinilho e tá voltando agora tranquilamente Enquanto isso, o Unreal viu na base do Tonico Praticamente tudo que ele tinha ali Tá numa situação complicada O Tonico viu praticamente tudo o que tinha na expansão Mas não o que tinha na base principal E agora tá voltando ali com uma galera gigante de Zegnidio O Unreal E o Tonico tá se posicionando na porta da base do Unreal, né Pedro? Porque afinal de contas, tá ali, Tonico já fazendo vários jogadores Olha aqui, tem só um monte de Zegnidio do jogador Tonico Tá muito bem, vai pra cima com tudo Tá rolando aí um contra-ataque do jogador Unreal Mas eu não sei muito bem, olha só Separou um Zegnidio só, pega algum Zegnidio que o seu topo tomba E vai pra cima com o outro, o Tonico não quer nem saber, velho E olha, estourou no meio, hein? Estourou no meio ali, se a gente pode reparar Tem quatro Zegnidio, nossa, e chega com uma renca de Zegnidio Agora tá mastigando muito o Zangão, mas tá perdendo o Zegnidio também Ele consegue proteger muito bem a rainha, aliás Usando esse monte de Zangão, de bucha de canhão Mas o Tonico insiste na pressão, olha lá E agora com aquele tatuzinho bom, o Tonico vai sair Tem muito Zegnidio pra ele lidar A situação está cada vez mais complexa ali Enfim, galera, e agora descendo um monte de Zegnidio do Unreal Ele vai ter que voltar ali, porque afinal de contas O Tonico já tá com um monte de gente chegando logo na sequência Mandando reforço ali, dando a volta pelo mapa E o Tonico voltou, tanto com o chublauzinho dele Quanto com essa galera gigante de Zegnidio aqui Ele tá indo pra frente, pra trás, simplesmente Pra proteger sua própria base O Chime tem uma novidade, hein? Novidade diretamente da Lourdes vs Bracket O jogador com o ZB, nas suas próprias palavras Foi dar um all-in, esqueceu de colocar os VCS dele Pra reparar nas unidades dele automaticamente O resultado foi que o jogador mata, avança na Lourdes vs Bracket Sendo jogador com o ZB a última esperança dos jogadores terranos no campeonato Eliminado, então Ficando então com mais uma supremacia Zerg Exatamente, então não temos mais terranos no campeonato O Protoss também foi eliminado ou não? Foi O Protoss também, então agora galera É isso aí, não tem muito o que fazer Zergcraft Total, Zerg contra Zerg all the way Vamos ver, ele vai descendo por aqui Olha só o jogador Unreal tem uma visão muito boa da base do Tunico Tá dando uma boa olhada aqui Tá vendo, inclusive viu o Antra acabando de ser feito Muito boa a visão que ele tá tendo agora E vamos que vamos Unreal ganhando salve Nossa Master trollada do Unreal em cima do Tunico Na verdade foi uma ironia né Porque o Tunico tem muitos zangões Sim, claro, exatamente Tem muito mais Tem uma galera que tá acompanhando a gente aí Dá uma olhada O Tunico falando que justamente Ele é o Drone Man O cara que faz muitos zangões E vamos que vamos Ele passou por trás de mim aqui O grande Crovax Que vai disputar contra o Mata É isso mesmo? Exatamente O Crovax vai na Mata Vamos dar uma olhadinha aqui Então É isso aí Então galera Quem ganhado o jogo entre o Crovax e o Mata Vai jogar a final da Luz Sbriket Contra quem perder a disputa Entre Tunico e Unreal Exatamente Então vamos só dar uma olhadinha aqui O que que tá pegando ali Tem um monte de unidade Do Unreal Chegando perto das unidades do Tunico ali Mas o Tunico tá com a porta da base Muito bem fechada Muito bem defendida Já tá com a aceleração metabólica E olha lá Vamos ver pra onde vai agora A Upgrades e o Unreal Já fazendo agora Seu pináculo Enquanto isso Tá saindo Reconstituição glial Pras baratas A velocidade das baratas Você já tem uma bela defesa agora Não vai passar Zegnid Não vai passar Tato Bomba Excelente defesa Do Tunico Em cima do Unreal E olha O Barba tava tirando o sarro aqui comigo Falou que como só tem Zerg O campeão vai ter que enfrentar ele Como boss final Senão não ganha prêmio Exatamente Então olha só Lá pra quem não sabe é terra Tá Exatamente E olha lá Tira Opa Olha só O Tunico avistou alguma coisa Olha só O Tunico viu o Spy ali saindo Pra galera do E pra quem não sabe Ele descobriu isso Quando ele viu Essas três lagartas espinhosas Aqui na porta Da base Do jogador Unreal O cara chegou na base Zerg O cara não tá te atacando E tem um monte de lagartas espinhosas na base É praticamente o cara mandar um torpedo pra você Chegar no seu celular falando Ele passou inclusive com o Super Vigia dele Transitando em cima da base Do Unreal E viu exatamente aqui Como a gente pode reparar Na visão do Tunico A gente pode ver que ele passou aqui Ele viu o Spy aqui atrás crescendo Olha lá Ele viu Cadinho do Spy aqui E enquanto isso Tá chegando uma galera gigante De Zegnidio Pra tentar fechar a porta da base Enquanto as mutaliscas Do Unreal Vão pra cima E já começam A decepar a galera De Zegnidio Vamos ver o que vai ser a resposta Do Tunico Quanto a isso Ele tem alguns infestors Vamos ver se ele vai conseguir Ter mobilidade suficiente Pra brigar contra essas mutaliscas É isso aí Vem as mutaliscas por cima Tem um monte de unidades Tudo com o jogador Tunico Olha só Tem vários infestadores Vão receber as mutaliscas De braços abertos Ele tá doidinho pra Unreal Dá uma fominha E vem atacar aqui Olha só Eles vão buscando Com o ponto As mutaliscas Pesca a mutaliscca Primeiro crescimento fúngico Segunda colocado Pega mais um E mais outro Tá laranja E mais outro Mais um Tá nervendo E vai explodir tudo Mais outro Vai pegar todo mundo Pau Tá chovendo o sangue Em cima das rainhas Aqui o filme Chovendo o sangue Em cima das rainhas Banho de sangue Nas rainhas Excelente pegada Lembra da cena do Blade Lembra do Blade O primeiro filme do Blade Com Wesley Snipes Realmente Chuva de sangue Mesmo Vindo a galera agora De infestador Pra cima Do Tunico Pra cima da base Do Unreal E o Unreal Não tem muito o que fazer Se a gente for considerar Porque afinal de contas Vamos dar uma olhada ali Em matéria de unidades 52 coletores Para Unreal 57 coletores Para o Tunico Mas olha lá Começa uma mega teta Já para arrombar A base totalmente ali Plá O cospe Alguns terranos Infestados Pra tirar pra cima Tanto isso Ele tenta O máximo Que ele consegue Quase morreu Um monte de infestador Mas infelizmente Infestador é o tempo Exatamente Infestador É o que os canos Fazem E olha lá Olha a quantidade De barata Na terceira expansão Do Unreal Vão detonar Certamente Essa incubadora A rainha Já pedalou Totalmente ali As mutalistas Tentam fazer alguma coisa Pra salvar Mas não existe A menor chance Que essa incubadora Continuar em pé Nem com o mutalista Pode ser de qualquer momento O filme pode ser de qualquer momento Está muito atrasado O jogador No Unreal Ele está com 88 Sumprimentos Contra 150 Está muito tenso O negócio As rainhas Vão brigar Contra os dignitos Aqui Infestador Vai mandar Crescimento Fungi Com atenção Não vai tentar Nada É transfusão Só As rainhas Vão botar no peito E a pressão É a explosão Natural O GG Em qualquer momento O filme Tem cara De que vai estar Tonico na final Exatamente Provavelmente Já é Exato Também estou vendo Que vai ser Tonico na final O Unreal Não conseguiu Virar nem a pau E olha lá Esse exército De ataque E um APB De armadura Excelente Jogada novamente Tonico Tentando entrar ali Várias baratas Colando Não consegue Até Lima Os próprios Estatumamos E olha lá Mais uma fileira De baratas Chegando No Unreal Não consegue Produzir Mutaliscas Suficientes Para lidar Contra essas baratas Quanto isso Olha lá As rainhas Agora Tonico Entraram na gosma E começaram a pescar Todas essas mutaliscas Muito bacana Invasão Do Tonico E a GG E a galera Pira No Fandex Com Todo mundo pira As mina pira Os caras piram As mina pira Os Otaku pira Todo mundo pira E lá fora a galera Tá tocando corneta Gritando o nome do Tonico Jogando confete Pera aí Acho que ele vai pular na galera A chima Ele vai pular Atenção Ele tá pulando E pulou Então muito muito bacana A gente bota o cara no chão Exatamente aqui A gente na Fan Mix Com Quem quiser acompanhar Fan Mix Com www.fanmixcom.com.br E lá de cima Olha lá Aqui a gente Do nosso palco De narração A gente tá vendo Todas as Mil e seiscentas pessoas Que tão assistindo a gente Aplaudindo Efusivamente O Tonico Por essa grande vitória Em cima Do Unreal Cara Ainda bem que eles Puseram o Tonico no chão Porque os caras Vão jogar a final Tenho medo de ele se machucar É perigoso isso Vamos dar uma olhadinha Na tabela Pessoal Vamos ver A quantas anda O nosso campeonato Exatamente E o pessoal no chat Falando que até a rainha Das lâminas pira Olha só Mata contra a RPA A Cromax Vai jogar Contra Unreal Vamos ver quem tá jogando aqui E agora vamos ver O finalíssimo Então Da Loser's Bracket A gente vai ver Quem vai jogar Contra o Unreal Para disputar O terceiro e quarto Lugar E o vencedor Dessa trupe Vai pra finalíssima Disputar com o Tonico É isso aí pessoal Pra quem não sabe A gente tá transmitindo Diretamente da Flamix Com o Internacional No Campinas O campeonato E a organização desse campeonato Do S-Myster 2 Show de bola Patrocínio e Game Shop Tá bom, acabei de receber a informação aqui da organização A gente vai fazer um break, é uma melhor de um que o jogador mata, vai jogar contra o Cromax E a gente vai ter logo depois a finalíssima da Losers Brackets e a finalíssima da Winners Aí a gente vai ter então, claro, a grande final Fiquem com a gente, pessoal The Zerg Swarm came, as was foretold And the Protoss, first born of the gods, rose to fight them Now, the Zal'naga that forged us all, are returning But do they come to save? Or to destroy? Or esa Bethany ArWE Germany Urren Will A A A A A O A 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal que está no stream com a gente, o que está rolando aqui é o seguinte, está rolando um show do Kiko Loureiro, sensacional aqui na Flamia X.com. E é isso aí, a gente já já volta com o StarCraft para vocês. The girl you remember is dead. I'm going to find Mengst and make him pay. This is Nova. Find Kerrigan. Tchau. 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 T vem – Vamos lá. 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 . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . Vamos lá. 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 . Vamos lá. 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 . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. 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 Vamos lá.